Olá, boa noite, tudo bem? Bem-vindas e bem-vindos ao nosso workshop 3 dias de UX Writing, conceitos, boas práticas e ferramentas com a Lore Nakahara. E essa aqui é uma iniciativa da EBAC. Bom, antes de eu dar início no evento, antes de eu contar como é que tudo vai funcionar, eu queria confirmar com vocês se vocês estão me vendo bem, estão me ouvindo bem, se o áudio está bom, se o vídeo está bom. E aí, para a gente já começar o papo, queria que vocês me contassem o seguinte. Já vi, tem muita gente animada no chat, queria conhecer vocês um pouquinho melhor. Então, me contem o seguinte, me contem se vocês já conhecem a EBAC, me contem se vocês já vieram em algum evento da EBAC antes, algum workshop, em maratona da semana passada. Me contem se vocês conhecem a EBAC, mas não conhecem a Lore, conhecem a Lore, mas não conhecem a EBAC, enfim. Eu quero saber quem está com a gente hoje, para a gente começar o papo direito, né? Enquanto vocês se apresentam, deixa eu também me apresentar. Prazer, eu sou o Fernando e eu vou ser o mediador do evento de hoje. Ou seja, eu vou ser o cara responsável por contar todas as notícias oficiais, por apresentar a escola, a convidada e, especialmente, por ficar de olho no chat. O chat, nesse workshop, é a nossa principal forma de comunicação, é pelo chat que a gente vai trocar ideia. Então, desde já, se acostumem a usar o chat. Conversem entre vocês, conversem comigo, conversem com a Lore. Então, tem alguma dúvida? Manda no chat que a gente responde. Tem uma pergunta para a nossa convidada? Manda no chat. Não entendeu alguma coisa? Joga no chat. Quer que a gente comente algo? Manda no chat. A Lore vai começar uma fala agora, tem uma aula para apresentar. E, no final do evento, tem um momento de perguntas e respostas. Eu vou ficar de olho o tempo inteiro no chat, para já ir pensando as perguntas. Mas vão fazendo bonito, já vão mandando perguntas por lá. Porque, assim, a gente vai também enriquecendo o papo com a presença de vocês. Bom, tem muita gente aqui me contando que está conhecendo agora a EBAC, apesar de ter ouvido falar bastante por aqui. Muita gente, primeira vez. Muita gente falando que a Lore é ótima. E eu concordo, a Lore é ótima. O Diego, Diogo, já mandou uma hashtag, vem de chat. Diogo, vou abraçar essa hashtag, então. Bom, muita gente me dando boa noite. Muita gente chegando por aqui. Estou entendendo que tem um número maior de primeiras vezes por aqui. Então, beleza, pessoal que está chegando agora, bem-vindos e bem-vindas. Vai ser um prazer ter vocês conosco. Deixa eu aproveitar, então, para apresentar os anfitriões do nosso evento. A EBAC é uma escola de arte e tecnologia que oferece cursos de iniciação e de especialização. Isso nos formatos presencial, online ou híbrido. E o grande diferencial da EBAC é que ela não vende somente cursos. Ela acompanha vocês na busca pelos seus sonhos com um time de professores de altíssima qualidade que desenvolvem cursos com conteúdo aprofundado e totalmente focado na prática. A cada módulo, você vai ter o acompanhamento individualizado dos tutores da EBAC que vão te ajudar a melhorar a cada exercício. Além disso, a EBAC tem mais de 40 empresas parceiras que oferecem cases reais para os exercícios finais de cursos que presenteiam os alunos e as alunas com licenças de uso de software e que ajudam no desenvolvimento das aulas. Falando em empresa parceira e falando em aula, vou contar para vocês o seguinte. Esse workshop está atrelado aos cursos de UX, UI e produtos digitais da EBAC. Ao longo desses três dias, eu vou apresentar para vocês um desses cursos que eu tenho certeza vai super interessar para vocês. E aí a gente vai conversando um pouquinho mais sobre o conteúdo da LORI, sobre esse mercado e sobre os cursos da EBAC. Hoje, por exemplo, eu vou apresentar para vocês o curso online de UX Design de cinco meses, que é pensado para quem tem interesse em trabalhar com design aplicado à experiência do usuário, às pessoas em transição de carreira ou que estejam em áreas relacionadas e que queiram adquirir mais conhecimento para evoluir profissionalmente. E aí, esse é o caso? Se sim, me conta. Se não, me conta por quê. Vamos ver como é que isso aplica na sua realidade. E também falando da sua realidade, se você está aqui com a gente hoje, eu imagino que é porque você tem interesse nesse universo de produtos digitais, de UX, de UI. Então, para a gente já aquecer um pouco os motores e entrar na vibe da fala da LORI, eu queria te perguntar se você sabe quais são as habilidades que um profissional ou uma profissional fera de UX tem que ter. Então, eu vou ler essa lista aqui para você e aí não precisa me contar no chat, mas vai pensando por aí se você tem todas essas habilidades, tem a lista completa gabaritada, tem algumas, mas quer ter todas, tem todas, mas quer evoluir ainda mais nelas. Não precisa me contar no chat, mas se quiser eu vou adorar ler, mas pensa aí em casa. Então, vou começar te contando o seguinte. Um UX designer é um profissional essencial que entende a diferença entre usuários e partes interessadas e que sabe criar um mapa de empatia para entender melhor as necessidades do negócio. Também é alguém capaz de analisar as necessidades e as expectativas dos usuários e que sabe aplicar pesquisas e estudos para atingir os melhores resultados. Também é alguém que sabe a importância da usabilidade da interface e sabe projetar diferentes níveis de protótipos a fim de realizar testes e encontrar as melhores soluções. Falando em interface, esse profissional precisa dominar a base de design de interface para plataformas web e mobile, além de conhecer o design emocional. E além disso, tem que ser alguém capaz de trabalhar com qualquer tipo de projeto e alguém que sabe fazer a escalabilidade no seu time ou na sua empresa. E aí, se identificou com essas habilidades? Tem todas, tem quase todas, tem a maioria, tem tudo e quer avançar ainda mais com elas? Então, fica de olho que ao longo desse workshop eu vou te contar como a EBAC vai te ajudar a conquistar tudo isso e ser um ou uma profissional de sucesso. Bom, falei da EBAC, falei um pouquinho do começo do curso, mas eu também queria saber de vocês. Então, para a gente ficar ainda mais íntimo, me conta no chat o seguinte. Um, se você já trabalha com UX Writing. Se você já é um profissional da área, manda um para eu saber que eu estou falando com profissionais hoje. Se você ainda não é um profissional da área, mas você quer trabalhar com UX Writing, aí manda dois. Ou, se você ouviu falar recentemente sobre esse universo, viu que dá bom investir tempo e energia aqui e está aqui para saber mais sobre essa área, me manda três. Então, um, se você já trabalha com UX Writing. Dois, se você quer trabalhar, mas ainda não trabalha, mas está se organizando para migrar de área, para evoluir na sua carreira. Ou três, se você está aqui para saber um pouquinho mais sobre essa área. Um, dois ou três. Me conta aí no chat que eu quero saber e eu quero também compartilhar com a Lore isso. Bom, nossa, eu me distraí. Chegaram 90 e 101 mensagens novas aqui. Então, acho que vocês estão muito falando. Se gostei de ver, acho que vai ser bom a gente trocar uma ideia aqui. Estou vendo que tem um monte de dois, alguns três e tem... Ah, Thaís falou que é arredadora e copy. Serve? Eu acho que serve, Thaís. Me conta você. Tem a ver ou não tem? Para mim, tem, mas me conta. Tem um monte de um, tem alguns dois, tem alguns três. Tem o Paulo que está mudando de carreira, no caso dele, e está querendo aprender mais antes de dar o pulo. Paulo, faça bom proveito desse evento, então. Usa o chat, troca com a gente. Mas, então, estou vendo que é uma galera bem diversificada aqui de profissionais ou de gente que quer se tornar profissional. Acho que vai ser muito... A Beatriz falou. Eu sou um, porém, faz dez dias. Ela é um, assim, começandinho nesse universo. Boa sorte para você. Então, galera, eu acho que é isso. Faça um bom proveito do chat. Faça um bom proveito da Lore. Vi gente já elogiando a Lore desde o começo e eu vou reforçar isso. Ela é incrível. Então, tomara que o evento de hoje ajude vocês a se organizarem como UX Writers do futuro. E, para te almoçar um proveito, usem o chat, mandem perguntas, façam bom proveito do evento de hoje. Falando em fazer bom proveito do dia de hoje, deixa eu contar as vantagens que a Ebac preparou para quem é participante desse workshop e está comigo aqui ao vivo em ebaconline.com.br. Primeiro de tudo que, se você está me vendo pelo YouTube, legal que você está com a gente, mas tem um lugar ainda melhor que você está com a gente. Tem uma arinha VIP que vai ser muito mais gostoso ter você aqui. Então, sai do YouTube e vem para ebaconline.com.br, clica em webinars e encontra o nosso evento, que é por aqui que você tem acesso ao chat e as vantagens que eu vou apresentar agora. Então, para quem está comigo aqui no ebaconline.com.br, a Ebac oferece um desconto especial no curso de UX Design e eu vou falar dele mais para frente, mas se você é como eu, que ouviu a palavra desconto e fica de olho em pé, clica no botão embaixo da minha tela e já vê do que eu estou falando e depois você só relaxa e eu valore falando. Então, hoje tem desconto. Para quem se matricular tem um brinde para turbinar a sua carreira. Todo mundo que está aqui tem direito a um certificado de participação dos três dias. Já vou contar como isso funciona. Quem está aqui também pode concorrer a uma bolsa integral para estudar na Ebac, o que vai ser muito bacana. Vou contar como é que vai funcionar isso. E no último dia, na quinta-feira, para quem ficar comigo até o final, tem um presente de despedida. Deixa eu começar a contar para vocês, então, sobre o certificado. Olha só, se você quer o certificado de participação referente aos três dias do evento, amanhã eu vou jogar no chat um link para o Google Forms. Lá vocês vão preencher esse formulário, vão colocar o seu nome, os seus dados, o seu contato e um e-mail e, a partir dessas informações, a Ebac vai gerar um certificado de participação que vai chegar no e-mail cadastrado nesse formulário em dez dias úteis depois do fim do workshop. Então, acaba na quinta-feira? Conta sexta-feira, mas dez dias úteis por volta da metade de dezembro chega no e-mail que você for cadastrar. Então, fica de olho em caixa de spam, lixo eletrônico, mas vai chegar para você. Amanhã, eu jogo no chat o link do Forms para preencher e para garantir o certificado de participação. Então, amanhã, não deixem de vir por aqui e não deixem de estar aqui no chat, porque vai valer a pena. Além disso, no mesmo formulário, se você quiser concorrer a uma bolsa integral para estudar UX, design e EBAC, conta para a EBAC porque é que você tem que ser a pessoa ganhadora dessa bolsa. Não é sorteio, é concurso. Então, conta para a EBAC quem é você, de onde você veio, quais são suas aspirações, como é que essa bolsa vai impactar positivamente na sua carreira. A melhor resposta aos olhos da EBAC vai ser a graciada com essa bolsa integral e eu vou contar quem foi a pessoa selecionada no último dia, quinta-feira, dia 25. Coisas importantes, para concorrer a essa bolsa, você tem que enviar a sua resposta até as 4 da tarde do dia 25, ou seja, quinta-feira. Amanhã, eu libero o link e você tem de amanhã à noite até 4 da tarde de quinta-feira, esse mesmo, para enviar a resposta. Tudo bem? Outra coisa importante, esse workshop também é prático. A Lore vai apresentar um exercício prático para colocar as mãos na massa. Então, só concorre a bolsa quem enviar o exercício prático, tudo no mesmo formulário, no mesmo formulário, dados do certificado, resposta da bolsa e envio do exercício, tudo no mesmo formulário amanhã. Se você só quer o certificado, preenche os dados e envio. Quer o certificado e a bolsa? Cabe, preenche a resposta e envia o exercício prático da Lore até as 4 da tarde do dia 25. Amanhã, sai o link e começa a valer de amanhã até as 4 da tarde do dia seguinte. Tudo bem? Qualquer dúvida, mandem no chat que eu respondo para vocês. Bom, falei um monte de coisa sobre a EBAC, sobre o curso, sobre a bolsa, sobre o certificado. Deixa eu também falar um pouquinho sobre a nossa convidada. O nosso workshop vai ser ministrado pela Lorena Carrara, que é especialista em escrever conteúdos para plataformas digitais. Ela já atuou em grandes empresas como Bradesco, Via Varejo, e atualmente ela é UX Writer Senior no Mercado Livre. Além disso, a Lore, vocês vão descobrir, é uma pessoa incrível, que arrasa no workshop, não é a primeira vez dela aqui com a gente, e sempre que ela vem, é sempre muito bom. Então, aproveitem bastante, que é uma pessoa maravilhosa. Deixa eu contar para vocês o que a Lore, que é incrível, vai contar para a gente hoje, amanhã e depois. Hoje, o assunto é conceito e contexto. Então, a Lore vai contar para a gente o que é UX Writing, qual que é a importância desse profissional, vai contar sobre a dinâmica do trabalho, vai contar sobre voz e tom, e depois da fala dela, no nosso segundo bloco, vai ter um espaço de perguntas e respostas. Quer que ela responda alguma coisa? Manda no chat, que eu vou pegar as perguntas e enviar para ela no segundo bloco. Amanhã, o assunto é UX Writing na Prática. Ela vai falar sobre hierarquia da informação, acessibilidade e linguagem neutra, quais são as entregáveis e as ferramentas desse profissional, e momento de perguntas e respostas. E já que o assunto é UX Writing na Prática, amanhã, a Lore vai lançar o enunciado do exercício para a gente fazer, que vai ser recebido até as 4 da tarde do dia seguinte. No dia seguinte, quinta-feira, dia 25, o assunto é a análise dos exercícios. Então, a Lore vai ter lido todos os exercícios de vocês e vai comentar alguns deles ao vivo aqui. Então, ela vai compartilhar uma leitura dos exercícios que vocês enviaram para ela, não todos, mas alguns, vai compartilhar algumas considerações finais, e no último bloco vai ter um espaço de perguntas e respostas. Não esqueçam que a gente vai receber exercícios até as 4 da tarde. Falei bastante, falei rápido, mas acho que eu dei conta de falar tudo. Ficaram com alguma dúvida? Mandem no chat que eu respondo para vocês, tudo bem? Falei bastante também para a gente ter bastante tempo curtindo a nossa convidada. Então, Lore, se você estiver por aí, puder ligar a câmera e o microfone, vai ser um prazer conversar com você. Olá, bem-vinda. Oi, boa noite. Obrigada. Deixa eu interromper aqui para a gente ver seu rosto de verdade. Então, oi, Lore, tudo bom? É um prazer ter você com a gente aqui de novo. Eu já vi dois workshops seus e eu achei incríveis, e eu nem sou da área. Então, eu imagino que quem está aqui vai curtir muito, vai aproveitar muito. Então, eu vou passar a bola para você. Você tem agora a sua fala e a sua aula. Eu vou desligar minha câmera e microfone, mas eu estou te ouvindo. Qualquer coisa, me chama que estou à disposição. E se o chat precisa de uma coisa muito urgente, eu te aviso, tudo bem? Perfeito. Vou compartilhar com a tela. Você só me avisa se está tudo certo. Pode deixar. Estou vendo o seu Canva. Dia 1, conceito e contexto. É isso, né? Perfeito. Isso mesmo. E agora, até está de tela cheia. Arrasou, Lore. Boa aula, viu? Obrigada, Fê. Bom, vamos começar, então. Primeiramente, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Como o Fer falou, eu já estive na IBAC em setembro. Também dei esse mesmo workshop para uma turma de pessoas muito legais que interagiram muito no chat e depois viram uma rede fora da IBAC. Então, queria agradecer também a oportunidade de estar aqui de novo. Obrigada, Fernando. Obrigada, IBAC. Estou muito feliz de estar aqui porque uma das coisas que eu mais gosto é compartilhar um pouquinho das coisas que eu sei. Eu acredito que quando a gente ajuda as outras pessoas, a gente também nos ajuda a sermos pessoas melhores. Então, estaremos aqui durante hoje e amanhã e também quinta-feira. Hoje, eu vou apresentar um pouquinho do conceito e de contexto sobre a área de UX Writing. Antes de começar, queria primeiramente, de novo, agradecer a presença de todos vocês. Eu sei que depois de um dia de trabalho é cansativo vir assistir um workshop. Eu vou tentar trazer um pouco de leveza, um pouco de divertimento para o nosso dia de hoje para a nossa noite e eu também quero que vocês interajam, porque aqui a conversa é uma via de mão dupla. Então, tudo que vocês mandarem aí no chat, o Fer vai estar de olho e em determinados momentos ele vai me interromper ou, dependendo da pergunta, a gente deixa para o fim e aí a gente responde tudo de forma bem legal. Beleza? Vamos começar. Então, eu acho que dessa vez os meus GIFs estão funcionando, porque da outra vez eles não estavam, aí eu paguei momicão ao vivo. Bom, afinal, o que é UX Writing, né? Tem uma frase do Bruno Rodrigues, que é uma pessoa que é referente aí na área de Writing, que eu gosto muito, que ele fala que é mais UX do que Writing e eu acredito muito nisso. Essa frase não significa que você não precisa saber escrever, que você não escreve no dia a dia, não. Claro que a escrita, a ortografia é importante, a escrita, você vai escrever praticamente o seu dia inteiro, esse é o seu trabalho, mas quando a gente fala que é mais UX do que Writing, nós queremos dizer que na hora que você está escrevendo, vale muito mais o que a sua pessoa usuária quer, o que ela necessita, do que o que nós achamos que é melhor, do que um texto super criativo e disruptivo. A gente pode ter um texto super publicitário, super criativo? Pode, mas desde que esse texto faça sentido para a jornada da pessoa usuária. Mas aí a gente vai entendendo um pouco mais no decorrer do workshop de hoje. Aqui, para começar também, eu trouxe alguns conceitos básicos. Então, antes da gente começar a entrar nos exemplos, nas ferramentas, é legal trazer um pouco de teoria para que todo mundo fique no mesmo patamar, porque como eu olhei no chat, tem pessoas que vão migrar para a área, tem pessoas que acabaram de começar, então é legal que todo mundo esteja no mesmo patamar de conhecimento. Então, vamos lá. Conceitos. Eu divido os conceitos em duas grandes categorias. A primeira categoria são de conceitos básicos e a segunda são de conceitos novos, mas nem tão novos assim. O que isso significa, né? Em conceitos básicos, são aqueles conceitos que o nosso texto, ele deve ser, ele deve ter sim ou sim. Então, no caso da clareza e da concisão. Mesmo se você não estiver escrevendo corporativamente, mesmo se você não for um what's writing, quando você escreve um e-mail, quando você escreve um whatsapp para qualquer pessoa, quando você escreve uma carta, embora não seja tão comum assim nos dias de hoje, o seu texto, ele precisa ser claro, senão a sua mensagem não vai conseguir chegar na pessoa que você deseja. Então, o básico é que o seu texto seja claro e conciso, para que a mensagem, ela seja lida, interpretada e entendida de forma correta. Então, por isso que eu falo que é um conceito básico, porque qualquer texto ou a base de qualquer comunicação, ela precisa ter esses dois pilares, sim ou sim. Indo para os conceitos novos, eu trago utilidade e orientação. O que isso significa, né? Pensando no universo de what's writing, é muito importante que o seu texto seja útil, que tudo que esteja naquela tela seja útil para a pessoa usuária, para a pessoa que está lendo ou para a pessoa que está navegando ali naquele site ou naquele aplicativo. Por quê? Hoje, como todos vocês sabem, a maioria das pessoas usam muito o celular. Então, o celular virou a extensão do nosso corpo, virou a extensão da nossa mão. E o celular tem uma tela pequena. Dependendo do modelo do celular, a tela é menor ainda do que outros modelos. Diante desse espaço pequeno, a gente tem que priorizar as informações que nós vamos apresentar para a pessoa usuária. Então, realmente, aquele texto todo que você escreveu, aquele parágrafo de cinco linhas, todas aquelas informações, elas são úteis? Elas são relevantes para aquela pessoa? Por quê? Porque, se não for, a pessoa vai ler as duas primeiras linhas, ela não vai encontrar a resposta dela lá e ela vai abandonar o seu site, ela vai abandonar o seu aplicativo. E não é isso que nós desejamos. Nós desejamos que ela consiga completar alguma ação, que ela consiga terminar uma compra, que ela consiga terminar o cadastro dela de forma efetiva e o mais rápido possível. Porque hoje, na era digital, tudo que tem ao nosso redor está competindo por atenção. Então, quanto mais útil for o nosso conteúdo, melhor para reter aquela pessoa dentro da nossa tela, dentro da nossa plataforma. E o quarto item aqui desses conceitos é o conceito orientação. O que significa? É basicamente, é o exemplo que eu gosto de dar sobre o ex-writer. Então, eu entendo que o ex-writer, ele é uma pessoa que está dando a mão para aquela pessoa usuária ensinando ela o que ela deve fazer em cada tela. E a gente ensina por meio dos textos, porque nós não podemos estar fisicamente com aquela pessoa. Então, como que nós podemos ajudá-la? Por meio dos textos, que é o nosso trabalho como UX Writer. Então, um dos conceitos que eu prezo muito é o conceito de orientação. Como que você vai orientar a pessoa durante o seu aplicativo, para que ela consiga completar uma tarefa lá dentro, sem cometer erros, sem ficar frustrada, sem ficar ansiosa? Como você faz isso por meio dos textos? Então, essa é uma indagação que eu faço com vocês, mas que a gente vai ver a resposta nos próximos slides. Aqui eu trago outra frase, porque eu sou dessas, gosto muito de frases, assim, para dar um contexto geral para vocês. Então, nessa frase, a gente tem o seguinte, o conteúdo é a experiência do usuário. E por que eu falo isso? Não desmerecendo os designers, longe disso, eu amo os designers, eu amo trabalhar com eles, mas vamos pensar em um aplicativo. Vamos supor, um aplicativo você está na tela de cadastro, imagina. Então, a gente tem aquele título, né, com uma flechinha que você pode clicar e você volta para a tela que você estava anteriormente, aí logo vem um título, aí vem um campo que fala assim, insira o seu e-mail, aí vem um próximo campo, um quadradinho que fala, insira a sua senha, aí vem um botão que fala entrar e um texto embaixo que fala, não é cadastrado? Cadastre-se. E no cadastre-se tem um link. É uma tela bem simples, bem usual de tela de cadastro, vocês conseguiram imaginar? Agora, com essa tela na cabeça, tira todos os textos, apaga todos os textos, deixa somente a flechinha, o primeiro campo quadrado em branco, o segundo campo quadrado em branco, o botão e o texto do não é cadastrado, cadastre-se, ele sai também. Você consegue navegar nesse aplicativo sem nenhum texto, somente com os componentes? Eu acho que não, eu não conseguiria. Agora, faz o seguinte, tira os componentes e deixa somente os textos. Por mais que a tela não fique agradável sem os componentes, sem o apoio do campo, sem o apoio do formato do botãozinho, sem o apoio das cores, por mais que a gente não tenha esse apelo, esse apoio visual, a gente consegue navegar. Por quê? Porque o conteúdo está me guiando, ele está orientando o que eu devo fazer. Então, é isso quando a gente fala que o conteúdo, a experiência do usuário, é isso, é dar valor para o texto, porque é o texto que vai guiar a pessoa ou usuária durante toda a jornada do seu aplicativo, do seu site ou da sua plataforma digital. E aí, beleza, Lore, entendi que tem que ter orientação, que tem que ter, ser um conteúdo claro, conciso, mas como eu coloco isso em prática? Então, aqui eu trouxe quatro itens que a gente pode usar para colocar esses conceitos em prática. O primeiro deles é guiando, que vai muito ao encontro do conceito de orientação. Então, é como se você desse a mão para aquela pessoa ou usuária que acabou de ingressar no seu site ou no seu aplicativo e levasse ela durante a jornada. Então, é falar assim, vamos supor, João. Oi, João, nesse campo você precisa inserir seu nome, aqui você precisa inserir o seu CPF, aqui você tem que cadastrar uma senha de até oito caracteres com pelo menos uma letra maiúscula. Então, é exatamente isso que a gente faz, é guiar, é como se a gente estivesse fisicamente com aquela pessoa ensinando passo a passo, mas sem estar presente. Parece ser um pouco complexo, mas com a prática isso vai ficando cada vez mais fácil de fazer no dia a dia. É antecipando dúvidas, evitando erros. Então, foi até um exemplo que eu acabei de dar agora. Quando numa tela você fala assim, antes da pessoa digitar qualquer senha, você já informa que a senha que ela cadastrar precisa ter até oito caracteres com pelo menos uma letra maiúscula, você já está antecipando uma dúvida, você já está evitando que aquela pessoa cometa um erro. Então, antes mesmo dela clicar no campo, dela tocar no campo, ela já vai saber a senha que eu preciso cadastrar, ela precisa ter oito caracteres. Se você não coloca essas informações, se você não evita esse tipo de erro, a pessoa vai cadastrar, pelo menos, né, não recomendo, mas eu sou muito assim, cadastro aquela senha numérica bem fácil, que geralmente é a data de aniversário, aí você cadastra e, putz, dá um erro. Aí você gera aquela frustração na pessoa usuária, ela tem que apagar tudo que ela escreveu, ela tem que pensar em uma nova senha. Então, além de gerar uma frustração naquela pessoa, você também, você também empaca ela no processo, ela demora mais tempo para completar aquela ação, que é a ação do cadastro. Então, quanto mais você evitar os erros, melhor para a sua pessoa usuária, para que ela tenha uma experiência mais positiva dentro da sua plataforma digital. Aí, o terceiro item é praticando a empatia. Então, eu acho que, na verdade, isso deveria ter em qualquer tipo de trabalho, mas é importante ressaltar que, quando a gente fala UX, que é a experiência do usuário, mais do que qualquer coisa, a gente tem que pensar na pessoa usuária, em colocar ela no centro. Então, mais do que qualquer coisa, a gente precisa praticar a empatia. Para quem que eu estou escrevendo? Essa pessoa é assim, assim, assado? Onde ela mora? Qual é o contexto que ela vive? Ela sabe, ela entende essa palavra que eu estou usando? Ela não entende? Qual palavra que ficaria mais fácil para ela usar? Então, quando a gente pratica a empatia, a gente consegue escrever os nossos textos mais próximos do vocabulário do nosso cliente e, com isso, a gente consegue criar uma experiência cada vez melhor. E, por último, é o storytelling. Então, não adianta a gente criar textos lindos, maravilhosos, com palavras super simples e fáceis de serem entendidas, sendo que não tem um storytelling. A gente cria uma tela de forma isolada, mas a gente não sabe de onde o cliente veio e para onde ele vai. Então, quando a gente cria uma tela sozinha, sem entender o contexto de onde veio e para onde vai, a gente não cria uma boa experiência. Então, é importante que a gente entenda, que a gente veja a jornada como um todo. Ah, o meu cliente, ele está nessa tela de carrinho de compra, mas de onde ele veio? Ele veio de qual departamento, de qual sessão? Se ele clicar nesse botão, para onde ele vai? O botão que eu estou criando, o texto do botão que eu estou criando para essa tela, faz sentido com a próxima tela? Então, ter essa visão da jornada, criar essa conversa, esse storytelling, é a maneira mais efetiva da gente conseguir reter o cliente na jornada e também engajar ele com a nossa marca, engajar ele com o nosso produto. Então, também é muito importante. E aí, né, diante de tudo isso, eu nem precisaria desse slide, porque diante de tudo que eu expliquei, vocês já devem estar falando, gente, UX Writing é tudo. Como disse aquela frase, o conteúdo é experiência do usuário. E claro que eu estou vendendo a minha sardinha, né? Porque é isso que eu faço, mas é isso que eu acredito. E tudo que eu falei aqui é no que eu acredito. Só que, muitas vezes, nós precisamos provar o nosso valor. Quem já trabalha na área ou quem acabou de entrar, já deve ter percebido que, muitas vezes, a gente precisa provar quais são os benefícios de ter um UX Writer na equipe, seja para o time de produto, seja para o time de negócio, seja para o seu gestor ou até mesmo para o time de design. O que acontece é que a área de UX, ela é uma área relativamente nova no mercado. E a área de UX Writing é uma das áreas mais novas dentro do guarda-chuva de UX. Então, vocês vão ver que muitas empresas têm times muito grandes de designers e, às vezes, não tem nenhuma pessoa de UX Writing. Ou seja, os próprios designers que escrevem os textos da jornada. E isso é muito comum. É muito mais comum do que nós imaginamos. Então, por vezes, quando uma empresa contrata um UX Writer, geralmente, esse UX Writer precisa provar o seu valor nas entregas para que, cada vez mais, as entregas sejam aceitas e para que, cada vez mais, o time de writers cresça dentro da empresa. Então, tem uma frase, também, que eu gosto muito, que ela resume o nosso valor dentro do time, que é trazer os UX Writers para o fim do processo criativo, ou mesmo quando a gente não traz o UX Writing para nenhum processo, para nenhuma etapa do processo criativo, é como tentar colocar a pasta de dente dentro do tubo. Ou seja, você pode até conseguir, mas vai ficar uma meleca, vai ficar horrível. É a mesma coisa. Quando você não traz o UX Writer, ou quando você traz ele só no fim do processo, você não vai ter uma boa experiência, você não vai ter a melhor experiência para a sua pessoa usuária. Por isso, é importante que o UX Writer esteja presente desde o kick-off, desde as primeiras reuniões de alinhamento do projeto. Porque é importante que ele entenda qual é o escopo, que ele entenda qual é a necessidade, que ele conheça o público, que ele participe das cocriações. Então, essa frase, para mim, resume muito sobre o nosso valor. E a gente também vai ver um pouquinho mais para frente algumas entregas de UX Writing que fizeram muito valor para as equipes. E aí, diante de tudo isso também, se a gente já sabe qual é o nosso valor, quais são os benefícios que nós podemos trazer para as empresas que a gente trabalha? Então, eu trouxe aqui três, que o primeiro seria o relacionamento. Então, por meio dos nossos textos que foram pensados para o cliente, por meio do storytelling, por meio da antecipação de dúvidas, por meio da prevenção de erros, a gente consegue criar um relacionamento, a gente consegue criar laços com o nosso público e criar experiências positivas. Então, assim, tem uma coisa que eu gosto muito de falar, que é, as pessoas, elas não se lembram do que você escreveu. Elas se lembram de como você as fez sentir. Então, por exemplo, às vezes a gente tem aquele case que a gente fala, meu, eu tive um problema com tal banco e resolveu tudo pelo aplicativo, foi incrível, em dois segundos eu consegui resolver. E você comenta, às vezes até eu vejo posts no LinkedIn sobre isso, você comenta com a sua mãe, com o seu namorado, com a sua namorada, enfim. Você comenta situações positivas, mas você não se lembra se o botão era claro, se era o texto que estava fácil de ser entendido, ou se era a cor que estava super chamativa e você conseguiu entender. Você não lembra o texto que estava lá, o formato do botão. Você lembra que foi uma experiência super positiva. Então, é isso. E quando a gente faz textos assertivos, pensados no nosso cliente, a gente consegue ter essas experiências leves e essas experiências positivas e, a partir disso, criar laços com a nossa audiência. O segundo item seria a própria usabilidade. Então, quando nós fazemos textos assertivos, textos pensados para essa pessoa, para o nosso cliente, a gente consegue melhorar a usabilidade dos nossos aplicativos, dos nossos sites e, com isso, a gente consegue ajudar as pessoas a tomarem decisões melhores e mais rápidas. O que eu quero dizer com isso? Se o nosso fluxo, por exemplo, de um e-commerce, se o fluxo de carrinho de compras está fluido, está objetivo, está direto, está de acordo com o modelo mental dos nossos clientes, fica muito mais fácil de eu conseguir concluir a minha compra. E aí, todo mundo sai ganhando. O cliente sai ganhando porque ele consegue concluir a tarefa dele de forma efetiva, de forma bem legal e a empresa ganha, por quê? Porque a gente consegue, ali, finalizar compras de forma mais rápida, o cliente não tem dúvida. Então, a gente ganha os dois lados, ganha o cliente e ganha a empresa. E a gente também, como UX Writer, porque a gente consegue manter os nossos empregos, né? E, por fim, o terceiro pilar é a identidade. Então, por meio, também, do storytelling, por meio dos textos pensados na nossa audiência, a gente consegue criar a identidade da nossa empresa e fortalecer a personalidade da marca. Isso aqui também tem muito a ver com a voz e o tom, que eu vou falar mais ao fim do workshop de hoje. E também eu trago exemplos de como a personalidade, ela fala muito e ela diz muito da experiência do cliente. Bom, falando, então, sobre dinâmica de trabalho, a gente já passou sobre conceitos, a gente já falou sobre o valor do UX Writer dentro das squads, dentro dos times de trabalho, a gente já falou dos benefícios que nós trazemos para as empresas e, agora, como seria essa dinâmica de trabalho no dia a dia. Então, aqui, o item principal é o trabalho em equipe. E isso não é clichê. Eu sei que isso parece, ah, todo mundo fala, trabalho em equipe é bom, é bom, é bom, mas aqui, mais do que nunca, é muito importante. Eu, por exemplo, no Mercado Livre hoje, eu trabalho muito perto dos designers, do time de produto, do time de negócio e do time de pesquisa, mas principalmente com o designer. Então, eu e o designer somos uma dupla, então a gente faz tudo junto. A gente faz cocriação de tela, a gente faz cocriação de texto, porque, sim, eu dou sugestões de UI, eu dou sugestões de design, a minha dupla de design dá sugestões de texto, porque o projeto é nosso, não é uma entrega de design, não é uma entrega de UX writing, é uma entrega de UX. Então, o sucesso ou o fracasso de um projeto vai ser determinado pela equipe. Não vai ser, ah, é porque a Loura escreveu um texto que ficou ruim. Não. O fracasso ou o sucesso é da dupla, então a gente trabalha muito. Todo dia a gente tem reunião de cocriação, a gente tem reunião de alinhamento, porque é muito importante ter essa interação, ter essa relação saudável, porque você depende do designer e o designer depende de você. E aí, falando um pouquinho dessas relações de trabalho, dessas dinâmicas, tem essa imagem que eu gosto muito, que ela é super disseminada aí na comunidade de UX, que ele diz que dentro do guarda-chuva de UX, dentro do guarda-chuva da experiência do usuário, a gente tem três grandes pilares. UX Research, UX Design, UX Writing. É muito termo em inglês, não é muito acessível, mas é importante que vocês saibam, porque vocês vão ouvir muito, tanto nas entrevistas, quanto no dia a dia mesmo de trabalho. Então, vamos lá. Vou tentar explicar rapidamente o que significa cada um dos três para quem não conhece. UX Research é a experiência do usuário pensado na pesquisa. Então, Research vem de pesquisa do inglês. E o que significa? O time responsável por UX Research vai fazer exatamente o que o próprio nome diz, vai fazer pesquisa. É aquele time que vai para a rua, entre aspas, agora com a pandemia, vai para o Teams, vai para o Google, Google Meets, enfim. Ele vai fazer pesquisas com os clientes. Então, ele vai fazer entrevistas em profundidade, ele vai fazer teste A-B. Às vezes, ele faz outros tipos de grupos focos, que é tipo uma entrevista em grupo com os clientes para obter vários tipos de insights interessantes em grupo. Então, existem várias modalidades de pesquisa que esse time faz, e a partir dessas pesquisas, eles trazem insights para os nossos projetos. O que acontece? Como eu disse, a área de UX, ela é uma área relativamente nova no mercado. Então, muitas empresas ainda estão estruturando uma equipe na empresa. Tem empresas que só tem um time de designer, então, o próprio designer, ele vai fazer as telas, ele vai fazer o texto, e ele vai fazer a pesquisa quando dá tempo e quando tem dinheiro. Tem empresas que tem esses dois pilares. Então, tem um time focado em pesquisa e no time de design. E aí, o design faz o desenho das telas e faz o texto também. Agora, tem empresas que já estão um pouco mais consolidadas com o time de UX, que tem os três pilares. Então, tem a equipe focada em pesquisa, a equipe focada em design, e a equipe focada em writing. Então, cada equipe tem a sua especialidade, mas todas as equipes trabalham juntas e no mesmo propósito, que é criar uma melhor experiência para as pessoas usuárias. Hoje, no mercado livre, nós temos essas três vertentes. No entanto, o time de research, ele é um time que está crescendo, mas é um time que ainda é pequeno. Então, nós não temos, nós não somos um trio. Para cada projeto, não tem um pesquisador, um designer e um UX writer. Na verdade, não. O time de pesquisa, ele ainda é pequeno, ele tenta dar um suporte para todas as equipes, mas ele ainda não consegue demandar todos os projetos. Agora, o time de design e o time de UX writing já são times bem consolidados, então, para cada projeto, para cada squad, a gente tem um designer e um UX writer responsável. Então, hoje, eu trabalho lado a lado com o meu designer em um projeto. Hoje, não existe designers lá que fazem um texto. Sempre tem o apoio, tem a presença de um UX writer. E o time de research, ele está crescendo, mas ele ainda é pequenininho, então, a gente não consegue trabalhar em trio. A gente está trabalhando, por enquanto, em dupla, sempre com o suporte do time de pesquisa. Mas isso varia muito de empresa a empresa. Como eu disse, a área de UX está crescendo agora, então, a tendência é que essas três áreas, elas sejam cada vez mais consolidadas em cada empresa. E aí, sem mais blá, 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 eu trouxe alguns casos reais do valor de UX. Eu trouxe, se eu não me engano, três, que aí eu consigo mostrar para vocês como foi feito esse trabalho em equipe para gerar uma melhor experiência para as pessoas usuárias. Vamos lá. O primeiro caso é o caso da Netshoes, que é esse caso aqui. Essa tela do site é uma versão antiga desse case. Então, na versão antiga, está pequenininho, mas eu vou tentar descrever até também se tem alguma pessoa que tem algum tipo de deficiência visual, eu vou tentar descrever a tela, mas é uma tela da Netshoes, é uma tela onde a pessoa que está no site, ela está querendo comprar uma barraca. E do lado direito, a gente tem uma série de informações. A página, ela é uma página bem carregada de informações. Então, eu tenho o nome, eu tenho a avaliação, aí eu tenho o preço antigo pelo preço novo, quanto você está economizando, a informação de frete grátis, as cores disponíveis. Aí embaixo, eu tenho o botão comprar com um carrinho bem grande ao lado, e embaixo, eu tenho duas frases que são links, que elas funcionam como botões. Então, a primeira é adicionar ao carrinho e continuar comprando, e a segunda frase é adicionar a lista de desejos. Então, o que aconteceu nesse caso da Netshoes, né? Depois de alguns testes de usabilidade, a equipe de UX da Netshoes, ela identificou alguns gargalos que faziam com que os clientes desistissem das compras. O site, ele estava um pouco confuso e não ajudavam as pessoas usuárias a tomarem decisões rápidas e assertivas. E aqui, eu volto de novo para aquele conceito que nós falamos no início, que é o conceito de orientação, é o conceito de antecipar as dúvidas, de ajudar as pessoas usuárias a tomarem decisões de forma mais rápida e fácil. Por quê? Porque eu ajudo a empresa vendendo mais e eu ajudo o cliente a ter uma experiência cada vez melhor na minha plataforma. Então, depois desses testes, o time, ele repaginou o site. Então, agora, o site, ele está mais clean, com umas cores mais contrastantes e, ao lado, no menu, onde eu tinha aquele monte de informações, eu tenho uma forma mais resumida da descrição do produto e eu troquei o botão. O botão continua com o texto comprar, mas o formato dele está diferente, ele está mais limpo, ele está mais simples e, embaixo, eu tenho ainda uma opção de comprar com um clique, que era uma funcionalidade que eu não tinha na versão antiga e que, provavelmente, foi detectado no teste de usabilidade. O que nós aprendemos aqui? Muitas das mudanças, vocês podem falar, nossa, Lore, mas aqui eu vejo só mudança de design, o que eu tenho a ver com isso? Eu sou UX writer. Então, a nossa presença nos testes, sejam eles testes de usabilidade, testes AB, testes focados em texto, ela é imprescindível. Por quê? Provavelmente, no teste de usabilidade que eles fizeram, saiu como um insight ter essa compra com um clique, ou até mesmo deve ter saído em algum benchmark, ou deve ter saído em alguma pesquisa do time de produto. Enfim, surgiu essa necessidade. Se a gente não está presente nessas discussões, provavelmente esse projeto ia chegar assim, Lore, cria aí um botão que eu quero comprar somente com CPF, somente com os dados que eu tenho eu consigo comprar. Se eu não estou presente em todas as discussões, em todos os levantamentos, eu não consigo criar um botão do nada, simples. Quando eu estou inserida desde o início do processo, em todas as discussões, em todas as descobertas, eu consigo criar botões mais simples, mais assertivos, e não só botões, textos de uma forma geral. Então, o que eu quero dizer neste caso, é que houve um trabalho em equipe, houve o trabalho da equipe de pesquisa, sejam eles pesquisadores ou os próprios designers, teve um trabalho muito forte dos designers, mas teve também um trabalho de writing, porque verificar se cabe dentro do botão, se não cabe, se o termo comprar com um clique é melhor, ou comprar em um minuto, em um segundo, enfim, teve que ter um estudo atrás disso para escrever esses textos, essas descrições. Aí, embaixo do comprar com um clique, tem adicionar ao carrinho e adicionar à lista de desejos. Então, eles também diminuíram um pouco dessas frases que são como call to action. E depois dessas mudanças que tiveram no site, teve um crescimento de 2% nas compras. 2% parece pouco, mas para a Netshoes foi uma quantidade, foi uma melhora incrível. Então, foi um trabalho em equipe que gerou uma conversão nas vendas. Aí, a gente tem o famoso caso do Habibis. E aí, de novo, no primeiro workshop eu trouxe esse caso e todo mundo ficou com fome, ficou com vontade, desculpem. Eu tinha que trazer que é um case que eu gosto muito desse case. A iFood está aí para quem quiser pedir. Enfim, o que aconteceu nesse caso do Habibis? Está pequenininho, mas eu vou tentar descrever para vocês. Antes do case, o Habibis, ele apresentava as esfirras doces dele somente na categoria chamada sobremesas. Por quê? Porque na cabeça do Habibis, na cabeça do time que construiu o site, se é doce, é sobremesa. E não estão errados. muitas pessoas pensam assim também. O que aconteceu? Eles começaram a perceber que a esfirra doce não estava saindo. Esfirra doce é algo que sai no Habibis, é algo que vende, mas pelo site não estava vendendo. E aí foram para a rua, entre aspas, foram para a rua falar com as pessoas usuárias para entender por quê. E aí descobriram que no modelo mental dos clientes, de muitos clientes, eles entendem que independentemente se é doce ou salgada, as esfirras, todas elas, deveriam ficar dentro do item bibisfirra, que era onde ficavam todas as esfirras salgadas. Então assim, quando um cliente que quer comprar uma esfirra doce entrava no site do Habibis, eles não iam direto para a sobremesa, ele ia procurar em bibisfirra. Ele não encontrava esfirra doce e deixava de comprar. E assim, depois que eu descobri esse case, eu fiquei pensando, no meu modelo mental, eu também pensaria exatamente isso. Por mais que seja doce, eu pesquisaria as esfirras doces dentro do item esfirras, bibisfirras, e não dentro do item sobremesas. E é um case muito legal porque fica claro aí quando a gente fala aquela frase que você não é o seu usuário. Ou seja, para algumas pessoas faz sentido ter as esfirras doces dentro de sobremesas, mas para muitas outras pessoas não faz sentido. Esfirra doce tem que estar dentro da categoria esfirra. E qual foi a solução que o time de UX resolveu? Em vez deles trazerem todas as esfirras doces para bibisfirras, eles replicaram. Então, você consegue encontrar as esfirras doces tanto na categoria de esfirras quanto na categoria sobremesas e resolveu o problema. Aí, de novo, vocês podem perguntar, ai, Lore, mas de novo, foi só uma reformulação de produto. O que que eu, que sou profissional de texto, o que que eu tenho a ver com isso? É importante que a gente participe, seja como ouvinte, seja vendo a gravação do teste depois, de qualquer forma, é importante que a gente tenha acesso a essas pesquisas. Por quê? Se por um acaso tivesse que surgir uma nova categoria, se não fosse nem dentro da categoria esfirras, nem dentro da categoria sobremesa, se tivesse que criar uma categoria nova, quem iria criar este nome? Provavelmente seria você e o ex-writer. Então, aí todo mundo ia falar, ai, Lore, tenho que criar uma categoria, cria aí. Se eu não tenho acesso às pesquisas, eu ia criar um nome muito aleatório. Quando eu participo de todas as pesquisas, de todos os dados, de todas as descobertas, fica mais fácil de eu criar um texto que seja alinhado com o modelo mental do meu cliente. E com isso, a gente consegue ser mais assertivo e criar melhores experiências. Então, o que eu quero trazer aqui, por mais que o nosso trabalho não esteja escancarado, não seja a produção de texto, é importante que nós estejamos em todas as descobertas para a gente ter background, para a gente conhecer cada vez mais o nosso cliente. Porque quanto mais a gente conhece o nosso cliente, o nosso público, melhor vai ser os nossos textos. Não tem como eu escrever um texto para uma pessoa que eu não conheço. Então, é esse a moral da história das esfirras. E tem esse case também que eu acho muito interessante. E isso aí, nesse case, o nosso trabalho está escancarado na tela. Então, vamos lá. Site da Magalu. Eu gosto muito da Magalu. Então, antes desse case, o que acontecia? As pessoas entravam no site da Magalu para comprar geladeiras. Elas iam ali na busca e digitavam geladeiras. e quando elas digitavam isso, aparecia uma mensagem de erro. Eu não sei exatamente a mensagem, mas era alguma coisa assim, ah, não encontramos nada com este nome, por favor, faça uma nova, faça uma nova busca. E com isso, a Magalu ficou perdendo muitas vendas. Por quê? Não porque a Magalu não vendia geladeiras. Claro que não, ela vendia. o problema é que a geladeira estava cadastrada como refrigerador. E aí, quem que fala no dia a dia? Ô mãe, pega um leite ali no refrigerador para mim e fala, que é isso, minha filha? Eu acho que, nem sei se ela vai entender. Ela está no freezer, porque às vezes refrigerador, a gente pensa mais em freezer, mas mesmo assim, não é uma palavra usual, não é uma palavra do dia a dia. Como que a gente fala, né, no nosso dia a dia? Ah, pega ele, está na geladeira, ou fica à vontade, pode abrir a geladeira. A gente usa o termo geladeira. E aí, a Magalu identificou que as compras de refrigeradores, elas não estavam muito altas como previsto. E aí, eles foram investigar. E aqui, até uma dica para quem trabalha com e-commerce. Se no seu site tem esse campo de busca de produtos, você consegue, com o time, se eu não me engano, de TI, você consegue buscar quais são os termos que os seus clientes digitam ali. E a partir disso, vocês conseguem ter acesso ao modelo mental do seu cliente. Como o meu cliente pesquisa o meu produto? E vejam, esse campo de busca, ele é um campo que você consegue falar com o seu próprio TI para conseguir esses insights. Não é algo que você precisa marcar entrevista com a pessoa usuária, pagar por essa entrevista, parar o time de research para poder fazer, elaborar o roteiro da pesquisa, não. É algo que você mesmo ali no chat com o seu time de desenvolvimento, você consegue pedir e ter muitos insights em relação a isso. E foi o que o time da Magalho fez. Eles levantaram quais eram os formatos de pesquisa do item refrigerador e perceberam que eles, os clientes, buscavam muito por geladeira. E o que eles fizeram? Uma alteração super simples e que ajudou muito na conversão. Então, está pequenininho, mas eu vou ler. Aqui tem uma imagem de uma geladeira e embaixo está escrito geladeira barra refrigerador brastemp. O que eles fizeram? Eles não deixaram de lado o termo oficial que eles usam, que é refrigerador, mas eles incluíram o termo geladeira ali. E se você busca por geladeira dentro do site da Magalu, hoje você encontra. Eu também trouxe um print da Casas Bahia que eu acho super interessante e é uma dica também para nós UX Writers. O site da Casas Bahia ele não tem o item geladeira. Eles também chamam a geladeira de refrigerador. Então, nessa imagem a gente tem a imagem de um refrigerador e embaixo está escrito refrigerador consul. O que que acontece? Se você entrar no site da Casas Bahia e jogar na busca geladeira, ele não vai te mostrar uma mensagem de erro. ele vai trazer o resultado de refrigeradores. Então, embora o termo geladeira não esteja oficialmente na descrição do produto, se você pesquisa esse termo no campo de busca, você encontra resultados. E isso é super possível fazer. Basta nós identificarmos como é que os nossos clientes procuram pelos nossos produtos e a partir disso conversar com o time de desenvolvimento para quando eles procurarem por determinada palavra, a gente mostra esses resultados. Então, aí são formas que nós, como UX Writers, podemos trabalhar. Não é simplesmente fazer revisão de texto. Não que revisão de texto não seja importante, mas o nosso trabalho vai muito além disso. E pode ser um trabalho proativo. A gente não precisa esperar o projeto chegar, esperar a designer falar, olha, preciso de um texto para esse botão. não. Você pode chegar hoje no seu time de desenvolvimento e falar assim, olha, eu queria um levantamento das palavras que são pesquisadas aqui no campo de busca. Você me traz? E a partir disso, propor melhorias para o seu time. E com isso, você vai mostrando o seu valor para a equipe. Então, eu acredito que é um trabalho meio de formiguinha, ainda mais porque a nossa área é muito nova e ela está crescendo agora, mas é um trabalho que vale a pena, porque você vai gerar experiências muito melhores para os seus clientes com base nessas métricas, nessas melhorias. Embora elas sejam pequenas, elas têm um grande impacto no resultado ali para a pessoa ou usuária. Agora, vamos entrar um pouquinho em voz e tom. Agora são oito horas. Fê, como o tema de voz e tom é um pouco comprido, eu não sei se você quer esperar até oito e quinze fazer alguma pergunta ou a gente já faz o break agora e depois a gente volta com voz e tom. Flore, eu acho que a gente pode fazer isso então. Como tem gente que já está perguntando sobre o mercado de trabalho, eu acho que pode ser um jeito de eu fazer rapidinho o... Não, vou fazer diferente. Pode seguir, quando você acabar eu faço o intervalo, porque aí eu também queria falar de voz e tom no meu, então pode seguir à vontade que depois eu abordo. Já que eu te interrompi, vou perguntar uma coisa para você. perguntaram onde você encontrou esses cases. Você quer compartilhar um pouquinho dessa pesquisa para o pessoal? Sim, na verdade, eu encontrei, o da Net Shoes eu encontrei na internet que eu dei uma olhada em cases de Wags e os outros dois, do Habibs e da Magalu, foi cases que meus professores do MBA, de um MBA que eu já fiz, eles me passaram em aula e me marcaram muito e aí eu levo para a vida porque foram grandes aprendizados para mim. Ah, beleza. A gente tem muita pergunta sobre como você se formou, onde é que você chegou, então a gente vai tocar disso no segundo bloco, mas eu não vou queimar a largada e contar antes da hora quais são as perguntas, então pode continuar com a sua aula, o pessoal te elogiando para caramba, que é um ótimo termômetro, quando você acabar, eu volto, tá bom, Nori? Pode seguir, obrigado. Obrigada. Bom, seguimos então, né? Voz e tom, muitas pessoas às vezes me procuram no LinkedIn, me procuram para falar sobre voz e tom, então o que é, o que come, onde vive, né? Hoje no Workshop da IBAC. Vamos seguindo. Então, voz e tom. Tem gente que fala voz de tom, tom de voz, tem gente que acha que é a mesma coisa, mas na verdade são coisas diferentes. Voz é algo fixo, é algo que não muda. Já o tom, o tom sim é variável, o tom é flexível. Então vamos imaginar, tem um exemplo que eu gosto muito, que até é um exemplo que está dentro do livro Redação Estratégica para o Ex, que é um livro que eu recomendo muito, que ele fala da nossa mãe. Aqui eu até coloquei Dona Hermínia, uma homenagem para Paulo, que eu gosto muito, que é assim, a sua mãe, se você atende ela num telefone, se você ouve ela falando da rua, você está dentro de casa, se você está conversando com ela pessoalmente, você vai saber que é a sua mãe. A voz dela não muda, você vai identificar que é a sua mãe. Mas vamos supor, quando você deixou tudo bagunçado na sua casa pela milésima vez e a sua mãe de novo encontrou ali o seu sapato jogado, o tom que ela vai falar com você é um determinado tom. Filha, pela milésima vez, quando eu sumir, vocês vão ver, é um tom mais imperativo, é um tom mais que a pessoa está brava, certo? E você consegue identificar, hum, eu sei que é a minha mãe e eu sei que eu fiz alguma coisa de errado, alguma coisa aconteceu. Então você identifica quem foi o emissor da mensagem, no caso sua mãe, e você identifica um contexto. É um contexto aí um pouco ruim porque eu fiz alguma coisa e ela está brava comigo. Agora vamos para outro exemplo. A sua mãe quer pagar uma conta, e aí eu vou dar até um exemplo real, oficial da minha mãe. Quando minha mãe quer pagar alguma conta, ai filha, você pode me ajudar, preciso pagar essa conta, filha querida, obrigada minha filha querida, minha mãe vem assim comigo. E quando ela vem pedir essas coisas para mim, ela já vem com outro tom, um tom mansinho, um tom, né, bem leve, bem baixinho. Ou seja, eu sei que é a minha mãe falando comigo, e também sei que é um contexto diferente, que ela não está brava, que na verdade ela está pedindo um favor para mim, que ela está precisando de ajuda. Então, o que diferencia um de outro é que a voz, ela é única, ela não muda, já o tom vai variar de acordo com o contexto e também de acordo com os seus sentimentos em determinada situação. No primeiro caso que você deixou o seu sapato jogado, a sua mãe sentiu um sentimento de frustração. Poxa, pela milésima vez eu tenho que falar para essa menina guardar o sapato dela, então ela vai ter um tom mais agressivo. E na segunda vez, ela está precisando, no segundo exemplo, ela está precisando de ajuda. Então, o tom dela vai ser um tom mais ameno, um tom mais me ajuda aqui, por favor, filhinha querida. Então, é só para a gente ter uma ideia como essas coisas elas são diferentes. E aí, tem um vídeo que é super rápido, são três minutinhos, que é muito legal, que eles falam da diferença das quatro dimensões do tom de voz. Vou passar, aí, Fê, se não tiver saindo áudio, você me avisa. Se tiver, a gente deixa correndo. Em literatura, the tone of voice refers to the author's feelings towards the subject as expressed through the writing itself. In UX, every scrap of writing on a page, from body copy to button labels, contributes to the tone of voice that we're using to speak to our users. Despite the importance of tone, advice about it tends to be vague. Be consistent, be authentic, be unique. so we decided to create a manageable UX-specific tool that content strategists could use for simple tone profiles. We identified four primary tone of voice dimensions. First, is the writer trying to be funny or is the subject approached in a serious way? Note that we're just talking about an attempt at humor. Just because you want to be funny doesn't mean you'll always land your jokes. Second, is the writing formal, informal, casual? Third, does the writer approach the subject in a respectful way or in a reverent way? With digital products, an irreverent tone is often not intended to be offensive to the reader but is used to set the brand apart from competitors. Fourth, is the writer enthusiastic about the subject, excited about the service or product, or is the writing dry and matter-of-fact? To see how we could use those four dimensions to create very different effects, let's look at a single simple message. An error has occurred. First, let's try a serious, formal, respectful, and matter-of-fact error message. We apologize, but we are experiencing a problem. We're not trying to make users laugh or using any strong emotion. It's a fairly traditional, straightforward error message. Let's tweak one of the dimensions by making this a little more casual. We'll change we are to we're and apologize to sorry. We'll also add the expression on our end. The message is still serious and matter-of-fact. So let's add a little enthusiasm. In this case, enthusiasm means emotion more than excitement since the subject is a negative one for both the product and the user. So we could say, oops, we're sorry, but we're experiencing a problem on our end. That changes our message to be more casual and definitely more enthusiastic. Finally, we could add an attempt at humor and maybe a little playful irreverence. What did you do? you broke it. Which of these versions of the same message would work best? That depends on your brand personality, but also on your users in the context. If your users are frustrated when they arrive to this error message or if they see it frequently, a humorous tone might be irritating. The best way to know which tones will work with your users is to test. Well, who didn't watch the video because they didn't read the legend, basically, the woman of the video explains the dimensions of the tones of the voice. So we have popular, culto, a tone more entusiasmated, a tone more objective, a tone ceremonious, irreverent, a tone formal ou casual, a tone divertido ou a tone sério. O que vai regular se você vai mais para o divertido, mais para o sério, mais para o formal ou mais para o casual, depende da personalidade da sua marca, depende também da situação em que você está. Então, por exemplo, em uma mensagem de erro, em que a pessoa precisa resolver o problema dela muito rápido para terminar uma compra ou para resolver um problema, dificilmente a gente usa um tom divertido. Por quê? O sentimento daquela pessoa naquela tela já é um sentimento de frustração, um sentimento meu, ansiedade, eu quero terminar aqui rápido, aí você vai lá e coloca uma brincadeirinha. Não, eu preciso de uma resposta rápida. Então, o que vai variar as dimensões dos tons é justamente isso, é avaliar qual é realmente a personalidade da sua marca, a situação, o contexto em que você está inserido e como você quer que o seu cliente se sinta naquele momento. Aí, seguindo, a gente fala do guia de tom e voz. Então, com base nessa explicação sobre o que é voz, sobre o que é tom, as dimensões do tom de voz, como a gente cria um guia? Lembrando que o guia, ele é um entregável de UX writer, então, muitas pessoas inclusive vieram me procurar para perguntar como criar o guia de voz e tom, como que a gente dá o primeiro passo, o que precisa ter dentro dele. Eu tive a sorte de poder participar da criação do guia do Bradesco, não participei desde o início, eu peguei ele já pronto, só mantendo a atualização e tive a grande oportunidade de criar do zero um guia para via varejo que foi a empresa antes do mercado livre. E foi uma delícia de fazer, porque é muito gostoso de fazer essa parte. Lembrando que eu não criei a voz nem o tom da marca, da empresa. O guia de voz e tom propriamente dito, ele já existia e tinha sido feito pelo marketing, na época lá o time de branding, o time que fica mais alocado no marketing. O que eu fiz foi fazer uma releitura desse guia e trazer para o universo de UX? Porque geralmente quando você abre o guia de voz e tom do marketing, por exemplo, lá vai estar escrito nossa voz é irreverente, é assim, assim, assado. E os exemplos que geralmente eles trazem são exemplos muito focados em redação publicitária. Então eles vão trazer exemplos de como você aplicar a voz e o tom da marca no e-mail marketing, de como aplicar em um SMS de vendas, de como aplicar em um push, mas tá, e no nosso dia a dia? Como eu aplico a voz e o tom numa mensagem de erro? Numa tela de cadastro? Num botão? Como eu faço isso? Esses exemplos geralmente, dificilmente eu vejo no brand book da marca. Então o que eu fiz foi pegar esse guia feito pelo marketing e fazer uma releitura com base nas necessidades do time de UX. Então, primeiramente, o que você precisa fazer? precisa escolher um guardião. Então, assim, é claro que muitas pessoas vão participar da construção desse guia. Vão participar o time de negócio, o time de designer às vezes participa, o time de marketing vai precisar. Por quê? Porque é um guia que vai permear todas as comunicações, né? Eu não posso falar com o meu cliente de um jeito na newsletter, no e-mail marketing, e falar diferente com ele na tela. porque a experiência do cliente ela é única, ela é a mesma dentro da empresa que nós precisamos nos comunicar com as outras áreas para poder falar a mesma língua. Mas para o cliente ele vai ver a mesma jornada. Então, o nosso conteúdo ele precisa estar consistente, a nossa linguagem precisa. Por isso é importante ter a visão, ter o feedback de vários pontos focais. Mas a gente precisa ter um guardião, porque tem uma frase, tem um ditado que diz assim, que cachorro com mais de um dono ou morre de fome ou morre obeso. O que pode acontecer é, se a criação desse guia, da releitura do guia para o universo de UX for feita por um monte de gente, ou ele vai demorar cinco mil anos para sair, ou ele nunca vai sair. Sim ou sim, ele nunca vai sair ou ele vai sair muito tarde. Por que eu falo isso? Quando a gente tem muitas mãos, a gente não consegue avançar muitas etapas. Então, é importante sim que nós tenhamos a opinião e a participação de vários pontos focais da empresa, mas a gente precisa escolher um guardião que vai ficar responsável por desenvolver, por enviar para validação, por aplicar todos os feedbacks que as outras áreas deram. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, antes de começar, seria pesquisar na empresa. Então, é estudar e mapear todo o conteúdo que já existe na empresa. Qual é a missão da empresa? Qual é a visão? Quais são os valores? Foram feitas algumas pesquisas anteriores com os clientes? Quem são os meus clientes? Existe algum estudo de persona? Quem são as minhas personas? Então, é tentar estudar tudo o que já existe hoje na empresa. Você também pode estudar, você também pode e deve estudar as redes sociais. Como a minha empresa se comunica nas redes sociais? Como são feitos os posts? Eles usam emojis? Eles usam gírias? Eles são mais formais? São mais informais? Como que é a interação? Os clientes interagem nos comentários? A empresa responde às interações dos clientes? Então, tudo isso que já existe são cases de estudo para vocês. Vocês não precisam de muito, vocês não precisam sair na rua para conversar com o cliente. vocês conseguem ter muito conteúdo que já está publicado para ter como base no trabalho de vocês. Pessoas-chave também. Sempre tem aquelas pessoas que estão há 10, 20 anos na empresa? Converse com essas pessoas, quem são os clientes, como que é a dinâmica de trabalho, como a marca se posiciona. Converse com o time de marketing, com o time de branding, com o time de design. Então, é importante ter esses pontos focais, essas pessoas-chave, para você conversar e ter o ponto de vista dos funcionários que não fazem parte do time de UX para a construção desse guia. Crie e valide o guia. Então, depois de todas essas pesquisas, de todo o levantamento dessa informação, aí você começa com a mão na massa, né? Colocar exemplos práticos, como eu aplico a voz e o tom em uma mensagem de erro, como eu aplico em uma tela de cadastro. É importante que a linguagem seja mais divertida, seja mais séria, eu posso colocar emoji, eu tenho que usar gíria, então é importante ter essa análise aí da criação do guia e validar. Então, depois que você fizer esse levantamento, depois que você criar todos os tópicos do seu guia, valide com os pontos focais que você já havia conversado nessa primeira etapa aqui. E por último, depois do guia criado e validado, é disseminar a palavra. Então, antes de você, por exemplo, eu não sei na empresa de vocês, mas tem empresas que se comunicam por meio do Teams, tem empresas que se comunicam por meio do WhatsApp, tem empresas que se comunicam por meio do Slack. Vamos supor que vocês usam com Teams. Em vez de simplesmente jogar, galera, surgiu aqui o guia, criamos o guia, comecem a usar, aqui está o link. Em vez de fazer isso, dê mais valor ao seu produto, ao seu entregado. Se vocês têm uma reunião sempre, às vezes as empresas no time de UX têm aquelas reuniões que é para apresentar cases, que está todo o time de UX, sabe? Use esse espaço ou então, se não tem esse espaço, crie uma reunião com os principais pontos focais de todas as áreas e apresente este guia. Mostre tudo o que você fez, todas as pesquisas, os prints. É importante para que as pessoas comecem a ver valor na sua entrega, para que as pessoas comecem a ver valor no seu guia e comecem de fato a usá-lo. E aí, aqui eu trouxe um exemplo para a gente começar a ver a importância de ter aquilo que eu falei para vocês, de ter a consistência para a gente falar a mesma língua, seja no e-mail marketing, seja dentro de uma tela de cadastro, seja numa tela de compra, em qualquer tela é importante ter consistência. E quando a gente tem esse guia muito bem estruturado, muito bem disseminado em todas as esquives, a gente consegue ter essa consistência muito maior e isso só traz benefícios, tanto para o cliente, quanto para a empresa. Aí aqui eu trouxe um pequeno exercício, eu não vou conseguir fazer porque eu acho que tem um delay aí da minha fala com vocês, mas eu deixo para vocês pensarem e responderem no chat para os amigos de vocês. Aqui eu trouxe dois prints. O primeiro print é um print de acesso e o segundo é uma mensagem de erro. Para quem não está enxergando, no primeiro print eu tenho três campos. O primeiro me diz nome completinho com todas as letras minúsculas. No segundo campo me diz e-mail com todas as letras minúsculas. E no terceiro campo me diz senha super secreta com todas as letras minúsculas. No print abaixo, que é um print de mensagem de erro, eu tenho. Nenhuma sacolinha por aqui. Não deixe para amanhã a compra que você pode fazer hoje e o botão ver novidades. Tudo com letra minúscula. Vocês sabem de qual empresa eu estou falando? Eu acho que muitos de vocês vão adivinhar. É a empresa Enjoei. Luê, eles sabem e eles responderam antes de perguntar. Você colocou na tela, pipocou. Enjoei, enjoei, enjoei. E explicando o porquê. Então, sim, eles sabem ser arrasando a pergunta e o pessoal arrasando a resposta. Obrigada pela resposta, Fê. É isso mesmo, gente. Vocês estão certíssimos. Esse é o Enjoei. Então, assim, aqui eu não tenho apelo, eu não tenho nome. Eu só tenho o print de uma até de uma partezinha da tela e vocês já conseguiram identificar que é da empresa Enjoei. E como vocês conseguiram identificar isso? Provavelmente porque eles são muito consistentes na linguagem que eles usam. Eu não estou entrando no mérito se ser... Eles são bem descolados nos textos. Eu não estou entrando no mérito que ser super descolado é o correto. Aqui não existe certo e errado. se ser super informal é o certo ou errado ou ser super formal é certo ou errado. Tudo depende da personalidade, da sua marca, dos seus clientes, do seu público, do seu produto. O que eu estou querendo dizer é que todas as comunicações do Enjoei elas têm a mesma consistência e isso gera mais segurança para o cliente. Por exemplo, se eu fizer uma compra no Enjoei e receber um e-mail do Enjoei assim, ah, sua compra foi realizada, agora é só fazer o pagamento nessa conta aqui e tiver alguma coisa muito formal, se tiver qualquer palavra escrito em caixa alta e eu vou falar opa, isso é golpe, isso aqui tem alguma coisa estranha aqui e não está me cheirando bem. Ou seja, isso gera mais credibilidade, ter consistência na comunicação gera mais credibilidade e faz com que a gente crie um vínculo maior com o nosso cliente. Sem ter nenhum apelo visual, o meu cliente vai saber que sou eu falando ali. Então, isso só traz benefícios. Aqui, eu até trouxe mais exemplos de várias coisas do Enjoei. Então, a gente tem até os termos de uso do Enjoei, eles seguem a mesma linguagem, a mesma linha. Título e CTA e botão, eles combinam. Então, por exemplo, o título está assim, vem que está barato, vem que está gostoso e o botão aí sim, o Empty State. Não encontramos nadinha, mas não fica triste, que tal fazer uma nova busca? E aí, só um adendo aqui neste Empty State também, eu tenho uma imagem que super conversa com o texto. Então, quando eu falo que a gente tem que trabalhar muito próximo do nosso designer, a gente tem que sempre conversar com ele, é justamente isso. Já pensou se eu escrevo um texto assim? Não encontramos nadinha, mas não fica triste, que tal fazer uma nova busca? E um triângulo, aquele triângulo de alerta? Meu, uma coisa não conversa com a outra. Então, nós temos que estar super alinhados com o designer, porque aqui a imagem, ela está super conversando com o texto. Aqui a gente tem o menu também, então, até os textos dos menus estão alinhados com o tom e voz da marca, moças, rapazes, kids, casa e tal, reais oficiais, tudo em caixa baixa. E até o footer está tudo em caixa baixa. Então, assim, o Enjoy, embora existam pessoas que não gostam da comunicação e pessoas que amam, isso não importa, não é esse o ponto aqui, o ponto é que eles são consistentes. Então, eles geram essa segurança, essa credibilidade, se é algo que está fora de contexto, os clientes do Enjoy vão identificar que é dessa marca que estão falando. então, é isso que eu quero trazer para vocês, que é importante a gente ser consistente em todos os pontos de contato do cliente com a marca. E aí, por hoje, por hoje é só que eu queria trazer para conteúdo, a gente vai entrar em break daqui a pouco e depois que o Fer falar, a gente vai abrir para dúvidas que eu imagino que vocês tenham muitas. Mas antes, eu queria dar um spoiler de amanhã para vocês voltarem neste mesmo canal, neste mesmo horário, porque a gente vai ver um pouco mais sobre arquitetura da informação, acessibilidade e linguagem neutra, que é um termo um pouco polêmico, mas a gente vai falar sobre isso porque é importante. Eu também trouxe exemplos práticos e amanhã, no fim do nosso workshop, a gente fala qual é o enunciado do nosso exercício que vocês vão me entregar e a gente vai discutir na quinta-feira. Então, hoje, é isso. Obrigada, vocês são demais. Eu estou super assim por dentro que vocês estão interagindo no chat, isso é super importante. Eu não encerro por aqui, a minha apresentação se encerra, mas eu volto depois que o Fer falar sobre o curso que está em promoção. Lore, eu só posso agradecer, é a terceira vez que você passou por aqui, é a terceira vez que eu penso, ela não vai me dar tão bem assim, que é a minha terceira vez e eu sempre acho que você mandou tão bem quanto, se não melhor. Então, muito obrigado. A terceira vez é incrível te ouvir ou você falar sobre o X-Writing, já me aquecer para fazer meu pitch de venda, já colocar o pessoal, enfim, você é muito generosa e é muito bom ouvir você falar. Não sou nem eu que estou falando isso, é o chat que está te elogiando para caramba da sua simplicidade até os gifs e memes do seu PowerPoint, a escolha do Canva e agora, tendo um tempinho, corre no chat que o pessoal está super elogiando. então, quer ser abraçada virtualmente? Vê o chat, vale mega pena. Mas eu também sei que eu abusei demais de vocês que falaram por uma hora e tralala sem nem tomar uma água, então acho que vale a pena você dar uma respirada e tomar uma água. Eu te chamo de volta daqui a uns 10 minutos, pode ser? Sim, foi combinado. Obrigada. até daqui a pouco, até daqui a pouco, Pessoal, enquanto a gente dá um respiro para a Lore, enquanto vocês mandam uns parabéns para ela, porque ela é incrível, eu vou falar um pouquinho com vocês aqui sobre tudo que eu tenho para contar para vocês. Tem gente perguntando sobre médio de salário, tem gente perguntando sobre bibliografia, isso eu conto no último dia, tem gente falando de entregáveis, isso a gente fala no dia de amanhã, junto com a parte prática, então a gente vai começar a se aquecer para as perguntas referentes ao dia de hoje aqui. Qualquer dúvida que sobre, joga no chat que eu tentei responder ou que eu tento mandar para a Lore. Mas enfim, enquanto a Lore está tomando uma água e respirando, eu queria propor um quiz para vocês. O quiz serve um pouco para a gente revisar o conteúdo que a gente viu até agora e para a gente aquecer para o segundo bloco. Então, não sou eu que estou perguntando, é a Lore. A Lore quer saber o seguinte de vocês, em qual momento o UX Writer entra no projeto. Alternativa A, ele entra no início do projeto, ainda na fase da descoberta, pois precisa entender os objetivos do projeto, conhecer as necessidades do negócio, identificar as pessoas, conferir as métricas já existentes e debater os próximos passos com o time. Se para você, um ou uma UX Writer entra no começo do projeto, manda A. Se para você, um profissional ou uma profissional de UX Writing entra no meio do projeto depois que os objetivos, necessidades, personas, métricas, tudo isso já foi estabelecido e só surfa daí para frente, manda B para mim. Ou C, se UX Writers só entram no final do projeto e só para escrever os textos do site ou do aplicativo e mais nada. Alternativa A, no início do projeto, B, no meio do projeto, depois que o objetivo, necessidades, personas e métricas já foram estabelecidos ou C, só no finalzinho e só para subir os textos no site e no aplicativo. O que vocês me contam? O João falou, olha, me parece A. E tem muita gente concordando com o João, aí tem muito A aparecendo. Alguém arrisca dizer o porquê? Ah, Juliana falou, os cases chamaram bastante atenção. Então, acho que faz sentido. Alguém lançou uma coisa interessante até, o UX podia participar da definição do projeto antes ainda do A. Faz sentido o que o Diogo está dizendo? O que vocês acham? De todo modo, o pessoal está mandando bem e está falando que é A. Vou confiar em vocês. Vamos ver se isso aqui não foi só uma sorte aí de precipitante. Vamos ver como é que a gente sai na pergunta 2. Na 2, a Lore que pergunta o seguinte, qual que é a diferença entre voz e tom? Para vocês, não tem nenhuma diferença. Voz e tom são sinônimos. Se vocês acham que é isso, manda um no chat. Agora, 2, se a voz é fixa, porque ela representa a personalidade da marca, só que o tom ele muda de acordo com o contexto e ele pode ser ajustado a cada mensagem. Se esse é o caso, manda dois. Ou se vocês acham que três, a voz representa a personalidade da marca e o tom reforça isso, de modo que nenhum dos dois nunca pode ser ajustado. Se esse é o caso, manda três. 1, nenhuma, não tem diferença, os dois são sinônimos. Dois, a voz é fixa, só que o tom pode mudar de acordo com o contexto. Ou o três, a voz e o tom são coisas diferentes, só que nenhum dos dois nunca pode ser alterado. Vocês, como futuros UX writers que arrasam, o que vocês mandam? O Diogo mandou em caixa alta, dois com força. E não tem ninguém dizendo qualquer outra coisa que não seja dois. Então, eu sei, estou vendo aqui pelo chat que a Lore arrasou na fala e que vocês estão arrasando no domínio de conhecimento que todo mundo só concordando com dois. Isso significa que eu estou falando com pessoas que são muito, muito, muito ligeiras no conteúdo. Vou até seguir. Eu costumo pedir para a Lore comentar alguma coisa, mas estou vendo que não vai ser o caso de vocês estão dominando o assunto inteiro. Queria, então, contar uma outra coisa que vale a pena a gente dominar, que é esse olhar sobre o mercado. Muita gente está perguntando como é que eu faço para entrar no mercado sem ter experiência, como é que eu faço para entrar no mercado sem ter nem portfólio, como é que é uma média de salário desse universo. A gente pode falar sobre isso com a Lore no segundo bloco e eu vou começar a tocar algumas informações com vocês aqui. Coisas importantes, se vocês quiserem confirmar essas experiências, vocês podem abrir os sites que eu vou indicar agora. Então, por exemplo, se você abrir o LinkedIn agora, você consegue encontrar um total similar ao que eu estou encontrando aqui, que é de 3.601 vagas quando a gente procura por UX Design. Isso só no LinkedIn, que é um agregador possível de informações de vagas de trabalho. Tem vários outros por aí. Tem o seu networking, que eu sei que você tem, ou que você já está fazendo aqui no chat. Então, uma possibilidade possível já te aponta 3.601 vagas quando você busca por vagas em UX Design. Além disso, segundo vagas.com, tem este gráfico ascendente sobre o retorno financeiro dos UX ou dos UI Designers. Então, segundo o vagas.com, o menor salário encontrado pelas informações que são cedidas pelos próprios candidatos, o menor valor possível é de 3.012 reais, sendo que o valor mediano para UX e UIs está na casa dos 4,5, podendo chegar a mais de 6.000 à medida que os profissionais vão evoluindo na carreira. Então, se você está interessado ou interessada em uma dessas 3.601 vagas ou nesse retorno financeiro, deixa eu te contar um pouquinho sobre o curso de UX Design da EBAC, que, inclusive, passa um pouquinho por UX Writing. Lembra que eu plantei para vocês no começo do evento e aí, quais são suas habilidades em relação a essa lista aqui? Vocês têm todas elas? Vocês têm tudo gabaritado? Conhecendo vocês pelo chat, como eu estou conhecendo, agora, eu estou entendendo que vocês entendem muito do riscado e eu sei que vocês seriam capazes de conquistar todas essas habilidades aí no caminho de vocês de um modo bem autodidata enquanto vocês vão se envolvendo com os trabalhos. Então, eu sei que vocês conseguem isso aí ao longo da vida com facilidade. O que eu queria mostrar para vocês é como o curso da EBAC consegue te ajudar a conquistar todas essas habilidades num espaço mega curto de tempo de só 5 meses. Então, deixa eu contar um pouquinho para vocês o que você vai aprender no curso de UX Design da EBAC. Nesse curso, você vai entender a diferença entre usuários e partes interessadas. Você vai aprender a criar um mapa de empatia para entender melhor as necessidades do negócio e você vai ser capaz de analisar as necessidades e as expectativas dos usuários ou como a Lore me ensinou e me ensinou das pessoas usuárias aprendendo a fazer pesquisas e estudos. Você também vai descobrir o que influencia na usabilidade da interface, projetando diferentes níveis de protótipos para encontrar as melhores soluções e realizando testes. E você também vai dominar a base de design de interface para plataformas web e mobile, além de conhecer o design emocional. e você também vai aprender a trabalhar com qualquer tipo de projeto e a fazer a escalabilidade no seu time ou na sua empresa. O curso inteiro é composto por 16 módulos e mais de 20 horas de videoaulas para você ir progredindo a cada atividade desenvolvida, sempre no seu tempo e sempre com a supervisão dos tutores da BAC, que são profissionais já fincados no mercado. Então, vale a pena parar um segundinho nesse slide e ver por onde vocês vão passar. No módulo 2, por exemplo, o assunto é design thinking. No módulo 4 e 5, o papo é só de UX Research para você sair afiado ou afiada. Tem design interativo no 8 e no 9, que eu acho que vai interessar vocês, tem UX Writing. Quer conhecer todas as facetas do UX Design, inclusive o UX Writing? Esse curso vai passar por tudo isso. Depois eu até consigo mostrar para vocês compartilhando além da impede do curso o que eles vão abordar em UX Writing. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Outra coisa importante também, quando eu falo que são 20 horas de aulas gravadas, o pessoal costuma ficar um pouco tenso pensando, putz, então é conteúdo frio, vou ficar aqui de longe, eu só vou ficar consumindo conteúdo sem trocar com ninguém. Muito pelo contrário, as aulas já estão gravadas e você vai ter todo esse conteúdo esquematizado para você estudar no seu tempo e você vai trocando não só com seus colegas de turma, mas também, ou de curso, mas também com os tutores de debate que vão estar te acompanhando ao final de cada módulo, à entrega de cada exercício, então vai ter gente testemunhando o seu crescimento e impulsionando o seu crescimento. E aí, você tem todo esse tempo para percorrer todo esse percurso e botar a mão na massa de fato. Deixa eu falar dos professores antes de falar um pouco mais do curso. Olha só, as aulas foram desenvolvidas e foram filmadas por uma equipe incrível de professores. Tem a Amelis Fernandes, o Conrado Cotomácio, que é design lead no Banco BV, e o Rodrigo Lemes, que é head design de produto e marketing na Boa Vista SCPC. Agora sim, como é que vai ser a sua rotina de cursos? Olha, você vai acompanhar as aulas pelo computador, pelo tablet, pelo celular, no momento e no local que for mais propício para você, sempre no seu tempo e na sua disponibilidade, tendo até dois anos para completar todo o percurso. Então, a duração estimada desse curso é de cinco meses, mas você tem até dois anos para percorrer ele. Você pode fazer módulos anteriores e ver como você evoluiu da sua cabeça de iniciante no curso até de formando ou formanda no curso, de repente voltar para os primeiros módulos e refazer, pode te ajudar a ver as coisas por um outro escopo. Você pode fazer à medida que a sua agenda profissional ou pessoal vai permitindo. Enfim, você tem muito tempo para isso. E aí, você vai desenvolvendo as atividades práticas e vai recebendo um feedback individualizado dos tutores que vão te ajudar a aprimorar ainda mais seus trabalhos. Vão te contando o legal que você fez aqui, mas dá para refinar, dá para melhorar. Ou, legal que você fez por aqui, investe que vai dar melhor ainda. Ou, você fez desse jeito, bacana. Já tentou fazer desse outro jeito só para ver como é que fica? Então, vai ter sempre alguém te ajudando a melhorar nas suas respostas, nas suas entregas, justamente para que no final do curso você tenha desenvolvido um projeto completo para incluir no seu portfólio e apresentar na sua próxima entrevista de trabalho. Olha só, os tutores que vão testemunhar o seu crescimento e compartilhar dele com você são essa galera aqui. Então, tem gente que é fixa de tutora na IBAC como a Adriana, tem gente que é UX Strategist do Estefanini, tem gente que é do Garupa Design, gente da IBM, gente da Investplay, gente que já está no mercado e que vai trocar com vocês a partir da realidade do mercado, entendendo como é que é o mundo aí na vida real para quem já trabalha com UX e vai te ajudar a encontrar o seu espaço nesse mercado. Acho que vai interessar para vocês também essa sequência de slides aqui que eu separei para vocês que são dos melhores trabalhos de conclusão do curso. Se tu quer sair já com o portfólio tinindo, olha, por exemplo, eu não peguei o nome do aluno para não expor ninguém, mas o que este aluno do curso de UX fez a partir do case do banco original. Então, eu peguei só alguns trechos do curso, do exercício, mas ele é bastante extenso e vocês vão sair com um tão tinindo quanto. Mas, por exemplo, na hora de comprovar que vocês estão aí dominando de UX, vocês vão passar por um momento de benchmark a partir da demanda do banco original para encontrar a solução que eles estão buscando, você vai passar por um momento de encontrar quais são as melhores interfaces, como aplicar elas, justificar por que elas são as melhores interfaces. Vocês vão também desenvolver todo o style guide do cliente para vocês saberem exatamente quais são as melhores escolhas e saber dizer por que elas são as melhores escolhas. Então, aqui eu peguei três slides de um PowerPoint que era de uns 50 mais ou menos. Então, imagina o quanto de coisa você vai ter para comprovar o teu conteúdo na hora de você entrar no mercado de trabalho seco. Você ainda não entrou ou de evoluir no mercado de trabalho. Tudo isso por 1.460, ou seja, um curso que saia por 3.650 hoje e só hoje para quem está aqui comigo sai por 60% de desconto e sai por 40% do valor total. É menos da metade. Então, se você ficou interessado ou interessada, eu falei que tinha um descontão hoje, né? Esse desconto é de hoje e só hoje. Acabando o evento, acaba o desconto. Então, se você ficou interessado ou interessada, se teu olho brilhou na fala da Lore ou no que eu te mostrei aqui ou do que eu posso te mostrar ainda mais se ficou alguma dúvida, clica no botão e garante esse desconto porque, olha só, são 5 meses de curso, 20 horas, 16 módulos, vai sair com o portfólio, vai sair com todo o conteúdo, vai sair timindo, tudo isso por 40% do valor total ou 1.460. Além disso, a EBAC oferece para os alunos e para as alunas o centro de carreiras que é uma estrutura onde os recrutadores profissionais vão te auxiliar a estruturar o seu currículo, a montar o seu portfólio, a se preparar para uma entrevista de emprego, para um pitch de vendas, há umas dicas aí de networking, então a EBAC não só te ajuda te ajudando, te ajudando, te ajudando foi péssimo, te ajuda te instrumentalizando, melhorou, com conteúdo teórico e prático, mas também nesse momento de transição de estudante para profissional, de alguém que está saindo da escola para entrar no mercado de trabalho ou para evoluir no mercado de trabalho. E aí? Bacana, né? Só que você pode me falar, putz, Fê, gostei, achei legal, ótimo conteúdo, estou inclinado, estou inclinado, mas 1460 eu não consigo dar numa tacada só. Está difícil para todo mundo, eu estou em mudança diária, estou tentando migrar e ir de posição, dá para aliviar? Então vou te contar que dá para aliviar. A EBAC ainda te deixa dividir o valor em 12 vezes de 121 e 67 sem juros. Então tem tudo aquilo que eu falei, tem todo o conteúdo dos professores, os tutores que vão te ajudar até dois anos para você fazer esse curso ou voltar quantas vezes você quiser, vai sair com um portfólio brilhante, vai ter assessoria do centro de carreira, tudo isso por 12 vezes e 121 ou numa tacada só de 1460. então clica no botão aqui embaixo agora e garante o desconto porque acabando o evento acaba o desconto então não dá bobeira. Se você achou que vale a pena, clica no botão. Aliás, melhor ainda, olha só, clica no botão porque clicando no botão você não está se matriculando automaticamente, você não está contratando nenhum serviço da EBAC, muito pelo contrário, clicando no botão você só está sinalizando de que você veio no evento, ouviu a Lore, acha que a Lore é incrível assim como eu também acho e ficou interessada ou interessado em garantir o desconto. Então, clica no botão garante o desconto, não precisa se matricular agora, só clica no botão e espera que o pessoal da EBAC venha falar com você e te fale ainda mais do curso. Olha só, para mostrar que não é pegadinha, que não é papo meu, eu vou compartilhar inclusive a minha tela. Então, olha isso aqui. Eu vou agora mostrar o chat de vocês e vou mostrar a janela que está todo mundo vendo, abrir a aba errado. Olha, a gente está numa tela parecida com essa, então tem o chat aqui do lado, tem o player aqui, se você clicar no botão clique aqui, você vai ser direcionado ou direcionada para essa janela aqui que vai atestar o que eu estou te falando. Então, o curso saia por esse valor aqui, você está economizando R$2.190 e está pagando só isso aqui ou você está pagando este valor aqui caso você queira parcelar. clicando em inscreva-se você coloca os seus dados teste arroba teste ponto com ponto BR e o telefone para contato, eu sou muito criativo, eu sei. Clicando em inscreva-se você vai ser levado ou levada para essa janela que vai dizer o seguinte, obrigado, obrigado pela sua inscrição, você vai receber um e-mail em breve com mais detalhes. Então, fica de olho em caixa de spam, deixe eletrônico. Se você quiser finalizar a matrícula, aí você clica aqui, vai para uma outra janela que você vai inserir os seus dados financeiros, você vai decidir como é que você vai pagar e aí você começa o curso logo, logo. Se você quiser esperar por aqui, para e espera que a Mac venha falar com você porque você já garante o seu desconto de 60%. Se quiser finalizar, vai fundo, se quiser esperar por aqui, pode parar que está tudo certo, mas clica no botão porque acabando esse evento também acaba esse desconto. Então, clica aí que vale a pena. Antes de eu chamar a Lore, tem uma última coisinha para mostrar para vocês que é o seguinte, quem se matricula no curso também ganha de brinde um mês de inglês grátis na IF English Live, que é uma plataforma online com 16 níveis de inglês, todos gratuitos, tem teste de nivelamento para você saber em qual desses 16 níveis você tem que estar, tem que entrar, e um certificado reconhecido internacionalmente no final de cada um desses níveis para você sair aí pronta ou pronto para projetos internacionais, para equipes multinacionais, enfim, ter uma segunda língua é sempre um adianto e a EBAC te adianta com um mês de inglês na IF English Live. Então, centro de carreiras, portfólio, acesso por dois anos da plataforma, inglês, tudo isso por 1.460. Clica no botão, garante o desconto, dá espaço aí na sua carreira se você acha que vale a pena e acho que da minha parte é isso. Enquanto vocês clicam no botão, enquanto vocês garantem o desconto, eu vou chamar a Lore para o nosso momento de perguntas e respostas. Então, Lore, teve tempo aí de respirar, tomar uma água, a gente pode conversar mais? Sim. Olá, bem-vinda de volta. Olha, Lore, tem um monte de perguntas por aqui e aí tem várias dúvidas, né, sobre a sua formação, tem sobre dúvidas pontuais de quem já está na área e de quem quer entrar na área. Eu vou começar pelo começo, que é o seguinte, a Tatiana está perguntando o seguinte, você só estudou UX Writing ou você fez algum curso mais geral de UX? Como é que você entrou nesse universo, Lore? Sim, na verdade, eu fiz os dois, eu sou formada em relações públicas, como graduação, e aí faz um, dois anos, mais ou menos, não me lembro, eu me formei, fiz MBA em UX, de dois anos. Então, eu fiz UX Design, de uma forma geral, gestão de UX, na verdade, é o nome do meu MBA, e aí eu consegui ter uma visão geral de UX, não somente focado em writing, então eu vi um pouco de design, um pouco de arquitetura da informação, um pouco de research e também de writing. Nisso, eu já estava trabalhando no Bradesco, numa área chamada redação digital, e antes de surgir o termo UX, nós trabalhávamos com redação no digital, mas pensado mais na interface, e não pensado muito na pessoa usuária. Quando começou a surgir o termo UX, as metodologias ágeis, nós mudamos o formato de trabalho lá no Bradesco, e a gente começou a se capacitar para pensar na escrita mais centrada no cliente. Foi aí que eu comecei a fazer alguns cursos livres, mais focados em escrita, e a me aperfeiçoar, participar de meets, workshops como esse, para poder ter mais conhecimentos na área, e aprimorar ainda mais a minha escrita. E perguntaram também se é essencial, ou se é pelo menos um diferencial muito importante, ter conhecimento em letras, ou em algum curso desse universo para quem quer entrar em UX. Isso é super importante? É necessário? É impeditivo? Como é que funciona? Ó, é legal, mas eu não vou dizer que é pré-requisito. Na área de UX, de forma geral, de UX Writing, enfim, você vai encontrar arquitetos, engenheiros, biólogos, você vai encontrar pessoal de letras, tem muita gente do jornalismo, eu que sou relações públicas, publicitários, então é uma área muito democrática, muito flexível. O único pré-requisito é que é importante que você goste de escrever e que você tenha uma escrita de acordo com a linguagem culta para poder escrever de forma correta. esse é mais os pré-requisitos que eu imagino. Se você gosta de escrever, se você tem essa paixão, se você tem uma facilidade por escrever, fazendo os cursos livres, participando desses encontros, aprimorando cada vez mais sua escrita centrada no cliente, você consegue migrar para a área. Eu digo porque realmente é uma área muito democrática que você vê pessoas de diversas áreas trabalhando com UX, de forma geral. Já que você falou disso, tem uma pergunta que é muito recorrente aqui, que é o seguinte, você falou que tem muitas pessoas que chegam nessa área e de vários caminhos diferentes, mas muita gente também pergunta sobre, tem uma idade limite ou a idade é um fator de exclusão ou de impeditivo? Eu tenho uma idade teto para entrar nessa área se eu passei dos 30 anos, dos 25, dos 20, eu não consigo mais entrar? Como é que funciona isso? Ó, eu não vou conseguir dizer com certeza, eu acho que as pessoas que são recrutadoras, elas têm os dados mais assertivos, os números para dizer a realidade que acontece, eu não tenho essas informações aqui, mas, com base no que eu vejo, nas pessoas que chegam até mim, eu estou vendo pessoas de todas as idades migrarem, inclusive, estágio em UX writing, em UX, não era uma coisa que era muito comum alguns anos, e agora eu já tenho visto, inclusive, tem alguns estagiários aí em UX participando da nossa live, então já é algo que está mudando, já estão contratando estagiários, e pessoas mais velhas que eram de outras áreas também estão migrando, e eu tenho amigos que, entre aspas, já são considerados, podem ser considerados assim, acima dos 20, acima dos 30, e que começaram a trabalhar agora como UX writing, então eu acredito que esse leque, ele é muito abrangente mesmo, mas as informações concretas, os números, eu não posso dar porque isso depende muito da área de RH, do meu ponto de vista, não existe idade limite para qualquer tipo de emprego, existe se você tem vontade de trabalhar, e se você tem conhecimento para exercer o cargo, mas a gente sabe que na realidade depende muito da área, mas eu tenho visto que é muito democrático, eu vejo desde pessoas muito novas a pessoas mais velhas migrando para essa área. Deixa eu te contar uma outra coisa, que é uma dúvida que pintou no começo da sua fala e movimentou um monte de respostas possíveis, e aí eu achei, ah, então resolveram isso, não vou perguntar, e aí deu 15 minutos e perguntaram de novo, e aí deu 20 e perguntaram de novo, então eu acho que vale a pena a gente tocar isso e ouvir das tuas próprias palavras, apesar de eu terem respondido algumas vezes no chat, mas eu queria ouvir de você qual que é a diferença do UX Writing para o Copywriting, tem diferença? E se sim, qual é? O UX Writing, o Copywriting, e agora a gente tem uma nova modalidade que é o Tech Writing, eles são modalidades que eles são, estão muito relacionados, todos eles entregam a escrita, todos eles trabalham com a escrita, mas cada um tem as suas particularidades, em relação ao Copy e ao UX Writing, o Copywriting, e aí vocês vão encontrar mil e uma definições da internet, mas o que eu acredito é que o Copy ele é muito focado na redação mais de venda, uma redação mais publicitária, uma redação mais atrativa, para chamar aquele cliente para finalizar uma compra, para comprar, para participar da promoção, essas questões mais publicitárias, com o pezinho na publicidade. Já o UX Writing, ele não tem esse apelo, ele tem o apelo de guiar mesmo a pessoa durante a plataforma, é fazer com que ela passe por uma jornada sem ter dificuldades, não é focado em vendas, é focado mesmo em pensar como que nessa tela eu faço os melhores textos com base no modelo mental do cliente. Quando a gente faz, por exemplo, uma newsletter de Black Friday para vender uma TV, dificilmente a gente vai pesquisar qual termo que o meu cliente usa, você vai fazer lá uma propaganda com base no apelo visual, no apelo de texto que a sua empresa já usa e vai fazer algo muito publicitário para ter conversão. Agora nas telas, o UX Writing, ele pensa muito mais em guiar mesmo, em orientar o cliente durante toda uma jornada. É mais esse lance, um tem uma pegada muito publicitária e o outro uma pegada muito de guiar, de dar mão, de fazer os textos com base no que o seu cliente entende e não com base no que você acha que é mais criativo, no que você acha que é melhor. Arrasou. Muito bom ouvir você falando, acho que é uma resposta muito completa, então que bom que a gente tocou nesse assunto. Agora, uma dúvida que é bem específica que a Glaucia perguntou no comecinho do evento e aí eu queria perguntar para você. Lori, eu estou em transição de carreira e gostaria de saber como é que eu testo a escrita nos botões. Eu tenho que testar com os usuários, mas como? Para testar um botão de entrar ou de login, o que você sugere para a Glaucia? Bom, falar sobre um teste de botão sem saber o contexto da tela, sem conhecer um produto, é um pouco difícil, um pouco perigoso eu falar algo aqui e falar algo errado. Existem alguns testes focados em texto, então, por exemplo, existe o teste close, existe o teste formulário, existe o teste marca-texto, cada teste focado em conteúdo, ele serve para um objetivo diferente. Inclusive, se for um botão, dá até para a gente fazer um teste AB. Tem um artigo meu que eu falo sobre testes, eu posso até disponibilizar depois, a gente compartilha qualquer coisa, eu busco hoje, a gente compartilha amanhã, mas existem sim testes, só que tudo depende do seu objetivo, tudo depende do contexto. vendo assim de forma bem superficial, se for só dois botões que vai diferenciar uma tela, talvez um teste AB seja a melhor opção, mas aí a gente precisa analisar caso a caso e existem sim testes que são focados em texto, porque muitas vezes quando a gente fala de teste, logo a gente pensa em teste de usabilidade, que é mais focado na usabilidade de toda a jornada e não de um texto específico, mas existem formas da gente testar sim o nosso conteúdo, eu vou procurar o artigo e amanhã a gente compartilha com todo mundo. Ai, perfeito, obrigado. Falando aí depois a gente compartilha, perguntaram pra você se eu podia passar o link do vídeo que você compartilhou no seu slide, se você tiver ele fácil pra isso, pode jogar no nosso chat que eu jogo pro pessoal, se não, você traz amanhã, por favor? Sim, enquanto a gente vai respondendo aqui, eu vou pesquisando ele e aí eu consigo encaminhar, tá bom? Arrasou, Lore, muito obrigado. Ó, a gente vai falar disso me parece no futuro momento e eu sei que a gente também já começou a falar sobre, mas como pintou essa pergunta aqui, acho que vale a pena voltar pra aprofundar se você quiser ou você pode falar amanhã a gente falar mais sobre isso. Mas Jacqueline perguntou pra gente o seguinte, o UX Writer também faz as suas próprias pesquisas pra descobrir como as pessoas usuárias falam, por exemplo, isso é demanda do Writer, isso é demanda de uma outra coisa, no mundo ideal tem alguém que auxilia o Writer nisso, mas na vida real é diferente, como é que funciona? Antes eu mandei aí o link do vídeo no nosso chat, aí se você quiser jogar agora. Bom, excelente pergunta, essa que você acabou de me fazer, que acabaram de fazer, assim, não tem, não tem receita pronta, eu acho que depende muito da dinâmica da equipe, como eu disse lá em algumas explicações, existem empresas que só existem equipe de design, então o designer é o redator UX, o designer é o pesquisador e ele faz tudo, ele faz tela, ele faz tudo e ele vai ter que fazer pesquisa. Existem outras empresas que a gente tem o suporte de uma equipe de pesquisadores, uma equipe de UX Search, então, respondendo de forma mais direta, sim, o UX Writer, ele pode fazer pesquisas, ele deve fazer pesquisas sozinho, sem depender de ninguém, e quando eu falo pesquisa, não é liderar um teste de usabilidade, geralmente esses testes em que a gente fala diretamente com o cliente, eles são liderados pela equipe de pesquisa, se tem essa equipe. Os testes, as pesquisas que nós, como UX Writers, podemos fazer, são justamente aquelas que estão sob nosso alcance. Pegar as pesquisas anteriores, que já foram feitas, e fazer uma análise de vocabulário controlado, que eu vou falar amanhã, como que a gente pode fazer isso. Acessar as redes sociais e fazer um levantamento das palavras usadas pelos nossos clientes. Se o seu site tem aquele campo de busca, é pedir para o desenvolvedor fazer um levantamento das palavras que foram digitadas pelos clientes, é acessar o Google e verificar quais são as palavras-chave que estão sendo mais usadas, é pedir métrica, se você tem um aplicativo, conversa com o seu desenvolvedor e fala, quantos acessos eu tenho nessa página? Os usuários clicam nesse tooltip e com base nessas métricas de retenção, nessas métricas de churn, nas métricas de quantos acessos eles têm na página, você consegue ter uma noção se a sua página está fácil de ser entendida, porque se é uma pessoa que fica muito tempo na sua página, ela fica muito tempo tentando entender, então algo de errado tem. Isso você consegue fazer sozinho. Agora as pesquisas que precisam falar diretamente com o cliente, aí vocês precisam ver diretamente dentro da equipe de vocês, dentro da empresa de vocês, como que funciona. Se vocês têm um livre arbítrio, a livre autonomia de fazer, ou se vocês dependem de outra equipe. Hoje no mercado livre, eu dependo de outras equipes para recrutar, para pagar, para montar o roteiro, mas quando se trata de pesquisas relacionadas a texto, que eu posso fazer com o pessoal de outras equipes, para ver se o texto está entendível, aí eu lidero, aí eu vou atrás, entendeu? Então depende muito da dinâmica que se tem hoje na empresa. Beleza. Pessoal, confirma com a gente se a gente está conseguindo dar conta das perguntas, se querem que a gente volte um pouquinho, aprofunde um pouquinho, enfim, comentem com a gente, estou de olho no chat aqui, Lore, então você pareceu meio distante, eu estou te ouvindo, mas eu estou vendo o chat, pelo amor de Deus, não entenda como desinteresse o TED, que eu me distraí, vendo o chat aqui um segundinho. Mas, falando no chat, o Rafael tem uma pergunta que eu achei mega interessante, e eu queria ouvir você falando sobre ela. Ele pergunta o seguinte, como é que nós podemos gerar resultado quando nós somos o writer, o designer e o researcher? Claro, isso pensando em uma empresa pequena como a minha. Existe um roteiro a seguir? Como é que a gente consegue lidar com esse acúmulo de funções ou com a escassez dos colegas do squad? Olha, é difícil. Você faz as três funções, então você faz a pesquisa, você faz o design, você acaba não conseguindo fazer os três com a qualidade que você faria se você tivesse focado em somente uma habilidade. Infelizmente, essa questão ela vai muito além, porque isso depende da cultura, depende se a sua empresa estar disposta a investir, mas algo que está sob seu alcance é você sempre mostrar, por exemplo, nossa, se a gente tivesse uma pessoa focada em writing, a gente podia ver essa jornada com mais fluxo, melhorar esse texto, é mostrar resultados, cases, por exemplo, os cases que eu mostrei aqui, encontrar cases de pesquisa, encontrar cases de writing e sempre apresentar, sempre trazer esse assunto, compartilhar workshops como esse com os times de produto, com o seu gestor, mostrar que você está fazendo, você está dando conta, mas se outra pessoa estivesse ali com você para apoiar você no texto e na pesquisa, a sua entrega ela seria de muito mais valor. Não tem uma receita, se estivesse sob nosso alcance seria maravilhoso, eu já trabalhei em empresas que eu era praticamente a única UX writer e assim, não dependia de mim contratar novos para atender mais de 50 squads, dependia de outras pessoas, o que estava ao meu alcance era sempre mostrar o valor de UX writing e falar assim, gente, a gente precisa ter um UX writer por squad, porque isso é importante para a nossa entrega de valor, então é um trabalho de formiguinha, mas a médio e longo prazo a gente consegue ter um resultado legal sobre isso. Nossa, olha, pintou uma dúvida de última hora aqui que eu acho que vale a pena a gente abordar porque eu já ouvi, aliás, eu que te perguntei isso no último encontro e pintou isso agora, eu acho que é um pouco do assunto de amanhã, mas talvez seja um jeito bom de já começar a aquecer os motores para o nosso encontro de amanhã, que é o seguinte, Carolina está perguntando o seguinte, ela queria entender o porquê do termo pessoa usuária e não usuário, você pode explicar um pouquinho isso para a gente, por favor? Vou dar um spoiler, mas eu tenho, eu uso o termo pessoa usuária porque o termo usuário é um termo masculino e a gente sabe que hoje na nossa língua portuguesa quando a gente está falando de um grupo que tem homens, mulheres, pessoas não binárias e etc., dentro de um mesmo grupo a gente fala no masculino, então quando eu falo os usuários, dentro dessa minha fala eu posso ter mulheres, eu posso ter trans, eu posso ter homens, eu posso ter pessoas não binárias, enfim, só que a gente flexiona por masculino porque a nossa língua ela é assim, então a gente está tendo o movimento da gente usar uma linguagem mais inclusiva, uma linguagem mais neutra para tentar neutralizar o gênero, quando eu falo pessoas usuárias eu não estou falando nem no feminino, entre aspas, nem no masculino, mas esse é um assunto que a gente vai discutir amanhã com mais detalhe e eu falo isso não por conta do nosso workshop, não para puxar o assunto de amanhã porque quando eu começo a adotar na minha fala fica mais fácil de eu escrever porque é muito fácil a gente falar no masculino os usuários, os chefes, não sei, enfim, todas as palavras a gente flexiona porque a gente aprendeu desde os cinco anos de idade a gente aprendeu que esse era o correto, então quando a gente faz essa transição para a escrita neutralizando o gênero fica mais difícil, é um exercício diário que a gente precisa fazer para tentar neutralizar o gênero e quando eu incorporo isso nas minhas falas eu começo a fazer com que essa transição seja mais natural e aí os meus textos começam a ser também mais fluido, mas é também uma forma de eu praticar a linguagem neutra na minha fala porque na escrita é mais fácil que na fala, se eu consigo aplicar na fala, logo eu consigo aplicar na minha escrita, mas a gente pode conversar mais amanhã. Olha, o pessoal já está se manifestando sobre isso no chat, então eu acho que amanhã vai ter muito papo para a gente, então vai ser um dia bom, mas enfim, vou deixar para a gente falar sobre isso amanhã. Ó, eu tenho mais três perguntas, a gente encerra, pode ser? Massa, então olha só, vou começar pela pergunta do Pedro, que ele ouviu você falando sobre um termo que ele ficou curioso e queria que você abordasse mais com o seguinte, ele está pedindo, Fernando, pede para a Lore falar mais sobre tech writing, você usou esse termo e acho que valia a pena a gente dar uma abordadinha nele, pode ser? Claro, eu vou falar de forma mais genérica, porque como eu ainda não estudei, eu não quero falar nenhuma bobagem, mas o tech writing, ele é a escrita voltada para os manuais, voltada para a parte técnica, por exemplo, quando a gente está numa empresa e a gente precisa escrever aqueles manuais que ensinam passo a passo, que geralmente é uma linguagem muito técnica, a gente tem esse profissional que ele vai escrever de uma forma mais simples, ele vai traduzir não só manuais, mas toda essa linguagem técnica, seja para o desenvolvedor ou seja o manual de instrução de um produto, para fazer com que os clientes entendam melhor aquele processo, então ele é mais focado nessa linguagem técnica dentro das empresas, eu não vou falar muito porque eu ainda preciso estudar mais, mas de forma geral é baseado nisso, ele não foca tanto no cliente final, nos aplicativos, nos sites, e sim nesses manuais mais técnicos com uma linguagem bem mais difícil de entender. Beleza, acho que está explicado, me confirmem aí se está inteligível ou não, e aí, tem muitas perguntas sobre portfólio, estão perguntando, por exemplo, como é que eu crio um portfólio do zero para quem está iniciando agora e não tem nenhuma experiência, como é que a gente faz? como é que a gente lida? Qual é o primeiro passo? E outra pergunta que também vale a pena para completar essa é o seguinte, qual é a diferença do portfólio de um UX designer para um UX writer? Tem diferença? No fundo, no fundo, é a mesma coisa, tem similaridades, só tem diferenças? Pode falar um pouquinho de portfólio para a gente? Sim, a primeira pergunta sobre o que precisa ter, como começar um portfólio do zero, eu não vou responder agora porque no último dia a gente traz muitas dicas legais para quem já trabalha na área e para quem não tem experiência na área e vai criar o seu primeiro portfólio. Inclusive, eu trago quatro exemplos de portfólios que a gente pode seguir desde os mais, entre aspas, complexos até os mais simples de serem criados. Então, não percam a aula de quinta que eu vou explicar sobre o portfólio. A última pergunta, eu acho que dá para a gente responder aqui, que a diferença do portfólio de UX Design e UX Writing é basicamente o entregado. Então, o que eu quero dizer? O UX Design, o designer, ele vai mostrar para o recrutador o resultado do trabalho dele, que é muito focado no design, no layout de uma tela, na jornada, no fluxo, nos componentes que ele usou, nas cores. Já o UX Writing, ele vai mostrar geralmente também os prints das telas, ele vai mostrar o botão, mas vai ser focado no texto. Por que que você escolheu o texto deste botão? Por que que você escolheu este título? Como que você chegou neste texto? Então, a diferença está na entrega. Um vai entregar o valor, a entrega de valor são as telas, os componentes, a parte visual, propriamente dita, enquanto o outro, o foco vai ser realmente nos textos que estão sendo apresentados ali. É isso que o recrutador vai ver. se o recrutador está entrevistando uma pessoa para uma vaga de UX Writer, ele não vai checar se a cor está correta, se está adequada, ele vai focar mais nas suas entregas de texto ali numa determinada tela, num determinado site aplicativo, enfim. Olha, então, falando já do último dia, muita gente vem perguntando sobre referências bibliográficas, dicas de livro para ler, a gente vai falar disso no último dia, eu não quero dar muito spoiler agora, mas para quem perguntou, a gente já planejou um conteúdo muito bacana, que vale mega a pena ficar no último dia. E aí, antes da gente começar a encerrar, o Vitor pediu para a gente voltar num ponto que é o seguinte, ele queria que você falasse um pouquinho mais, talvez a gente investisse um pouquinho mais de tempo na resposta da seguinte pergunta, quais certificações, Lore, você recomenda para alguém que quer trabalhar como UX Writing? Então, o que precisa ter? que certificações, que estudos, que caminhos são interessantes para quem quer se colocar nessa área? E aí, minha pergunta seria, tem uma resposta única para isso? Olha, eu acredito que não, porque isso também varia de acordo com várias empresas. Eu já vi alguns anúncios de vaga pedindo determinados cursos de graduação. Ah, tem que estar dentro desse leque de cursos. mas eu já vi outras que não importam o curso de graduação e eu acredito nisso, eu acho que o curso, qualquer curso de graduação que a gente faça vai nos ajudar em algum momento da nossa vida e em algum momento do nosso trabalho, porque conhecimento nunca é demais. O que eu acredito que conta muito é o que você faz depois. Então, os cursos focados em UX, você tem algum curso de UX Design, você tem algum curso de UX Writing, curso de arquitetura da informação, cursos que estão relacionados a esse universo do cliente. Eu acho que isso vale muito a pena investir se você também tem tempo e dinheiro para investir numa pós focada em UX ou num curso mais longo, faz toda a diferença. Dependendo do background da graduação, para muitas empresas isso pode ser um diferencial, mas não é um pré-requisito. Então, como eu disse, eu já conversei com colegas que são UX, UX generalistas, que são mais focados em pesquisa ou UI, que veio da biologia marinha. Eu já tenho outros que vieram da arquitetura. Eu tenho uma amiga que é UX Search, que ela trabalhou comigo no banco e ela é formada em arquitetura. Então, eu acredito que se você começar hoje a investir nesses cursos livres ou numa pós, não precisa ser algo tão longo, já é um ótimo passo para você conseguir migrar para essa área. Arrasou. Então, Lore, eu acho que a última pergunta possível seria como é que a gente se despede? O que você quer deixar de final? Como é que a gente aquece pessoal para amanhã? Como é que você quer dizer tchau para a gente hoje? Bom, eu quero dizer que espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês, sanado alguma curiosidade. Amanhã tem mais e está muito legal porque a gente traz ferramentas e eu sempre tento trazer exemplos, eu sempre tento trazer exemplos para a gente conseguir ilustrar aquele conceito porque ficar muito na prática não nos dá a ideia de como fazer isso no dia a dia. Então, continuem aqui, está sendo muito legal essa interação que vocês estão tendo com a gente, a gente espera que continue assim e também amanhã terá mais GIFs porque eu olhei ali no chat todos os GIFs, da primeira vez não tinha funcionado, vocês são sortudos, dessa vez estão funcionando a todo vapor, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, fiz tudo com muito carinho, muito amor e se precisarem de alguma coisa, eu e o Fê estamos aí para ajudar. A disposição. Lore, então só posso agradecer imensamente, é sempre um prazer te ouvir falando, eu sempre aprendo para caramba e o pessoal do chat também está elogiando bastante, o Sérgio está falando que ver a Lore falar sobre a área dá mais vontade ainda de querer aprender e está todo mundo falando que foi excelente, foi ótimo, agradecendo você, então acho que a gente está conseguindo fazer jus a um chat que é tão interessante. que é o que está vendo a gente agora. Lore, muito obrigado, a gente se vê então amanhã no dia 2, estou muito empolgada para o nosso segundo encontro, viu? Obrigado, boa noite, bom descanso e até amanhã. Eu que agradeço, tchau gente, tchau Fernando, até amanhã, um beijo. Até mais. E aí pessoal, a Lore está indo sair do nosso encontro, mas eu continuo com vocês por mais alguns minutinhos para contar como é que vai ser amanhã, para explicar uma última vez do formulário e para a gente fazer o encerramento. Então, vocês têm mais uns cinco minutos para falar comigo? Porque aí eu consigo dar conta de tudo. Vocês estão comigo mais cinco minutinhos? Então, olha só, eu vou mostrar coisas que são importantes para a gente, como por exemplo, se meu computador deixar, é claro. Agora sim, recapitulando as informações importantes. Então, se você está aqui interessada e interessado não só na fala da Lore, mas também no certificado de participação, eu vou confirmar para você, eu vou voltar nesse assunto, como é que tudo funciona. Amanhã, eu vou jogar no chat um link para o Google Forms que vocês vão preencher amanhã, durante o evento, com os seus dados. Nome, contato, e-mail, a partir desses dados, a EBAC vai gerar um certificado valendo pelos três dias, então por nove horas, se não me engano, de certificação, de presença, e esse certificado vai chegar no seu e-mail em até dez dias úteis depois do evento. O evento acaba na quinta-feira, então ele vai chegar por volta da segunda semana de dezembro no e-mail que você cadastra no formulário que eu vou disponibilizar amanhã no chat via link. Basta enviar uma única vez e está garantido o certificado dos três dias. Tudo bem até aí? Sobre a bolsa, no mesmo formulário vocês vão poder contar para a EBAC porque é que vocês merecem serem agraciados com uma bolsa integral no curso de UX Design da EBAC. Vai ser uma pessoa selecionada e eu vou dizer quem foi ela no último dia na quinta-feira dia 25. Para você concorrer a essa bolsa você tem que enviar o formulário com a resposta da pergunta do concurso e com o exercício prático que a Lore vai passar para a gente até as quatro da tarde do dia 25. Então amanhã dia 24 eu libero o formulário você tem até o dia 25 às quatro da tarde para enviar a resposta do exercício da Lore e da bolsa. Tudo bem até aqui? Se você quiser rever os vídeos o vídeo de hoje para você anotar alguma coisa que estava no PowerPoint da Lore se não puder estar aqui com a gente amanhã mas quiser assistir mesmo assim ou se você quiser ver qualquer outro evento da EBAC tudo está disponível no canal de YouTube da EBAC EBAC Online só isso no YouTube então vou inclusive jogar o link para vocês aqui uma última vez quiser rever os encontros é só colar no YouTube beleza? Acho que expliquei o que era importante de explicar também vou contar para vocês qual que é o tópico de amanhã amanhã o assunto é UX Writing na Prática então a Lore vai falar hierarquia da informação acessibilidade e linguagem neutra que já começou a movimentar o chat então estou muito empolgado para ver como é que vocês vão contribuir com isso amanhã entregáveis e ferramentas perguntas e respostas e amanhã no formulário vai ter o enunciado do exercício da Lore que vocês vão ter até as 4 da tarde do dia 25 para enviar então amanhã é tão UX Writing na Prática que vocês vão colocar a mão na massa e vão responder ao exercício da Lore se você também quiser ler algumas coisas a mais complementar a sua bibliografia eu sugiro o blog da EBAC então aqui em baconline.com.br barra blog eu vou jogar o link no chat também tem uma série de manchetes uma série de assuntos e artigos para você ler sobre esse universo então por exemplo eu sugiro aqui hoje nesse slide quais são as várias possibilidades de atuação profissional para o UX caso você queira saber para além do UX Writing tudo o que você deve saber sobre UX e UI Design que é o assunto de amanhã da minha parte pelo menos e quais são os 6 fundamentos da psicologia que ajudam a ter um UX de sucesso tudo isso está no blog eu vou jogar o link para vocês aqui no chat daqui a pouquinho além disso eu queria muito saber e aí de 1 a 10 como é que foi para vocês vocês curtiram foi legal a apresentação da Lore foi legal o conteúdo dela foi legal os slides com os gifs os memes conta aí de 1 a 10 como é que foi para você inclusive me conta o porquê se foi muito legal foi um 10 conta porquê que foi muito 10 para a gente manter o nível se foi um 8 me conta como é que a gente chega no 10 para você então 10 feedback eu quero muito saber de 1 a 10 como é que foi para você de 1 a 10 o quanto você amou o nosso evento enquanto está me contando eu vou te lembrar que o curso de UX Design hoje está por 40% do valor ou seja 1.460 ou 12 vezes 121 e 67 sem juros se você ficou interessado ou ficou interessada clica no botão garante o desconto se inscreve e deixa que o pessoal que venha falar com você aí qualquer dúvida que eu não consegui resolver hoje para vocês eles tiram para vocês então clica no botão garante o desconto e espera que eles venham falar contigo e tirar qualquer dúvida que vocês tenham deixa eu aguentar o chat enquanto isso ver se vocês já me responderam ah então tem muita gente falando 10 muita gente elogiando pra caramba a Lore o que faz total sentido ela é incrível que bom que a gente compartilha dessa dessa expectativa estou vendo que foi bom hoje então estou curtindo o Sérgio perguntou a apresentação da Lore também vai ser enviada pra gente a apresentação não ela vai ficar salva no YouTube pra você assistir quantas vezes quiser e anotar o que for necessário mas o PowerPoint ou o Canva a gente não vai disponibilizar de resto um monte de elogio pra Lore Roger inclusive fala que foi 100 porque 10 é pouco eu sou fã da Lore então eu vou eu vou concordar Maurizia ainda falou mil você é muito dinâmico e a Lore é muito didática até eu ganhei elogio de lambuja aqui fiquei feliz olha só eu vou deixar aqui o depoimento de uma aluna do curso de UX Design pra vocês verem como o negócio é quente mesmo enquanto eu jogo no chat o link do blog e do YouTube e eu queria compartilhar com vocês também antes da gente finalizar a plataforma da EBAC de repente vocês não conhecem ela ainda então eu já quero mostrar como é que é por dentro quando você começa a estudar na EBAC então ó tô jogando agora aqui acabaram de me perguntar inclusive qual que é o link do YouTube tô jogando aqui galera ó YouTube e EBAC e blog da EBAC agora embaixo da mensagem da Fernanda minha chará e pra quem perguntou sobre lista de presença é amanhã e só amanhã então queria compartilhar com vocês essa última coisinha que é a plataforma da EBAC e aí eu dou boa noite pra vocês olha só quando vocês estiverem estudando na EBAC eu sempre abro a janela errada meu Deus do céu quando vocês estiverem estudando na EBAC esse é o layout e é por aqui que vocês vão estudar então não só no meu caso por exemplo tem um mês de plano de carreira mas também tem eu vou usar como exemplo o curso de copywriting quem tiver interesse que me pode jogar o link pra vocês aqui olha é por aqui que vocês estudam e é por aqui que vocês se organizam então tem desde o módulo zero da introdução ao tema até um tutorial de como se se navegar aqui por essa plataforma e é por aqui que vocês vão estudando quando você escolhe um módulo você consegue ver então todos os assuntos todas as aulas extras os conteúdos pra vocês estudarem e o exercício referente a este conteúdo eu vou abrir a aula 2 de copywriting só pra mostrar pra vocês o seguinte é por aqui que vocês assistem ela eu não vou dar play aqui e é por aqui também que vocês falam com o fórum eu não vou mostrar ele pra não de repente mostrar nenhuma pergunta específica de alunos e é por aqui também que vocês falam com os tutores então a cada aula vocês conseguem trocar com os outros alunos com os tutores vocês conseguem fazer notações conseguem trocar com todo mundo e é por aqui que vocês vão passar os próximos dois anos talvez se vocês se inscreverem na IBAC e é por essa plataforma que vocês vão evoluir profissionalmente o que eu tinha pra mostrar é isso amanhã eu mostro mais funções dela da minha parte é isso antes da gente finalizar só pra gente também deixar isso documentado se você tiver com alguma dúvida manda pra info.ibac.art.br ou 3030 3200 ou 4200 2991 qualquer dúvida que eu não consegui responder esses canais resolvem pra vocês com certeza absoluta então registrem esses números pra qualquer contato aí se não a gente pode encerrar por aqui e amanhã a gente se encontra às 19h pro segundo dia da nossa maratona galera muito obrigado por estarem com a gente foi muito bom trocar com vocês o chat foi brilhante vocês são incríveis e mandam bem pra caramba nas perguntas e comentários então vai ser muito bom ter vocês aqui amanhã muito obrigado pela presença a gente troca ainda mais amanhã às 19h e venham porque vai ter o formulário pra certificado exercício e pra garantir a bolsa é só pra não lembrar galera muito obrigado boa noite e até amanhã até mais tchau tchau tchau